Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, damos as boas-vindas e iniciamos neste momento a abertura do Workshop de Esclarecimentos Técnicos sobre o leilão de transmissão número 1 de 2021. Agradecemos a todos pela audiência e, em especial, ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Cléfico, a respeito do serviço de energia elétrica e a respeito da agência de energia elétrica. Enquanto, todas as perguntas serão feitas por espírito pelo número do acidente disponibilizando seriamente. O número é 61991517. Se estamos a gentileza de se estivar, a pergunta, a qual o ensino se dirige ou a qual o documento digital ou anexo se recebe, para que possamos melhor nos conduzir. Convidamos para dar as boas-vindas o diretor da ANEL Sandoval de Rosa. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos, todos os participantes do workshop, aqueles que estão aqui presentes diretamente conosco e aqui em especial, agradecimento ao Ministério de Minas e Energia, agradecer ao secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, doutor Paulo, e sua equipe, que estejam preparados. Também ao presidente da EPE, doutor Tiago Barral, sejam muito bem-vindos. Ao doutor Zuccarato, diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Também agradecer aqui a nossa equipe técnica e fazendo referência aqui ao doutor André Pratruz, gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões. Também aqui um cumprimento especial ao doutor Ivo, superintendente da SCT. Também cumprimentar todos os servidores da agência que estão aqui presentes e que fazem parte desse importante processo da Agência Nacional de Energia Elétrica e todas as instituições que compõem esse grande esforço conjunto. E aqui, já citando o Ministério de Minas e Energia, representando o poder concedente, a EPE e o ANS. Também um cumprimento muito efusivo a todos os investidores, aos participantes dos leilões, que mostram ano após ano a confiança no povo brasileiro, no governo brasileiro e na Agência Nacional de Energia Elétrica, como fiadora deste grande processo, porque, ao fim e ao cabo, quem assina o contrato de concessão, ao final, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, representando o poder concedente, naquele ato representado pelo diretor-geral da agência. Meus amigos e minhas amigas, todo novo leilão é uma grande expectativa. Nós passamos um período muito curto ao longo dessa longa jornada de realização de leilões, muitos aprendizados, anos, mas a palavra que eu poderia resumir toda essa longa história de mais de 20 anos é sucesso. É uma caminhada bastante longa e que teve ali alguns percalços em alguns momentos, mas rapidamente a agência, juntamente com o Ministério, o ANS, a EPE, soube contornar o que é um aprendizado natural desse processo de contratação. Ao longo de todo esse período, nós viabilizamos, juntos, bilhões de reais de investimentos em nosso país. Fruto de um processo transparente, um processo competitivo, que tem, ano após ano, mostrado que ele não é restrito apenas a um grupo conhecido de empresas. O tempo mostrou, ao longo de todo esse período, que nós tivemos, desde uma maturidade maior, no início dos leilões, participando em empresas que podemos chamar mais tradicionais, empresas que já tinham operação no setor elétrico, e com o passar do tempo, houve o conhecimento melhor, uma maior confiança, e passamos a ter, desde construtoras, fundos de investimentos, no movimento mais recente, distribuidoras que já conhecem o segmento, o setor, mas que se enveredaram por o setor de transmissão, e tem procurado cada vez mais participar, seja para viabilizar os seus negócios, enquanto distribuição, com relação a aspectos de conexão, maior sinergia, como também, diversificar o risco, enquanto grupo econômico. Enquanto eu iniciava a minha fala aqui, eu busquei verificar a quantidade de investimentos já realizadas no segmento de transmissão. Foram aproximadamente R$ 215 bilhões, seguido pelo segmento de distribuição, R$ 262 bilhões, e o de geração, R$ 368 bilhões, esses valores apresentados em valores históricos. O leilão que nós vamos discutir aqui, tirar dúvidas nesse workshop, é o leilão 1 de 2020 e, desculpe, de 2021, obras que totalizarão R$ 1,3 bilhão de reais de investimentos, 3 mil empregos diretos, distribuídos em cinco lotes em seis estados do país. É um lote relativamente pequeno, e aí eu posso falar isso com propriedade, eu fui o relator da ANEL que coordenou, que relatou o maior leilão até hoje realizado pela ANEL, que foi em dezembro de 2018, contratou naquela ocasião mais de R$ 14 bilhões. Então, eu queria apenas deixar uma palavra, mais uma palavra de otimismo, baseado com tudo isso que a gente já fez ao longo de todo esse tempo, nos cacifa, nos dá credibilidade a ter uma convicção ou quase uma certeza, eu espero que a gente ainda não se engane, de que esse leilão será, como todos os outros, um grande sucesso. O leilão está muito bem instruído, apenas colocar um ponto adicional, antes de passar aqui a palavra, o leilão, o edital está em aprovação pelo TCU, tivemos uma reunião com o ministro na segunda-feira e o leilão será pautado e aprovado, é de tal o que a gente espera, na próxima quarta-feira, no Tribunal de Contas da União, e nós devemos realizar, nós faremos uma reunião extraordinária para manter a data do leilão. Então, meus amigos e minhas amigas, eu encerro aqui a minha palavra, Fernanda, já desejando um excelente workshop e que ele seja, como será o leilão, um grande sucesso. Agradecemos as palavras do diretor relator Sandoval Feitosa e convidamos para a sua sala o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MNE, Paulo César Dormino. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder participar da abertura desse workshop para esclarecimentos do primeiro leilão de transmissão de 2021. Cumprimento aí ao diretor Sandoval, a toda a equipe da ANEL, por mais esse evento, que é muito importante, é uma excelente oportunidade para os agentes interessados em participar desse leilão, interagir com as pessoas, instituições diretamente ligadas ao certame e esclarecer as eventuais dúvidas. Então, teremos todos a oportunidade de conversar aí com a equipe, não só da ANEL, mas do Ministério, da EPE, do NS, que participaram de todo esse processo que vai culminar com a realização da sessão pública do leilão. Então, como o diretor Sandoval já informou, é um leilão de cinco lotes, totaliza o 515 quilômetros de linha de extensão e 2.600 MVA em capacidade de transformação, que vai atender às cargas e prover mais confiabilidade ao Sistema Interligado Nacional, com obras no Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Então, como secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, responsável aqui no Ministério pelo Plano de Outorgas de Transmissão de Energia, o conhecido POT. Então, quero reforçar o nosso compromisso com a previsibilidade da expansão da transmissão com o cumprimento do cronograma de leilões fixados pela portaria do Ministério de Minas e Energia, número 279, de 2020. O Plano de Outorgas é o resultado de um processo de planejamento conduzido pelo Ministério a partir de indicações de estudos de médio e longo prazo produzidos pela EPE, que são compatibilizados com os estudos elaborados pela ONS, tendo ainda uma importante participação da ANEL. O resultado final, nós estamos vendo agora, que são os empreendimentos que compõem o presente leilão de transmissão. Aproveito a oportunidade, o diretor Sandoval, para informar que estamos com um planejamento bem adiantado para os leilões de 2022. Os estudos do primeiro leilão estão em vias de serem concluídos e estamos trabalhando na formatação já do segundo leilão de 2022. É importante destacar que as licitações de transmissão estão em linha com as indicações do nosso Plano Decenal de Energia, que é atualizado anualmente. O PDE 2030, recentemente publicado, ele apresenta uma estimativa de investimentos dos próximos 10 anos da ordem de R$ 90 bilhões, com a implantação de mais de 37 mil quilômetros de linha de transmissão e 130 mil MVA em capacidade de transformação. Eu aproveito também esse evento para fazer uma propaganda aqui, uma solicitação de apoio, e que nós estamos hoje, que encontra-se aberta aqui no Ministério, a consulta pública número 106, que trata da revisão das diretrizes para a elaboração dos relatórios técnicos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão. Então, as contribuições de todos os agentes aqui presentes são muito bem-vindas, de modo que a gente possa aprimorar esse importante instrumento que são os relatórios técnicos que são utilizados nos leilões. Encerro, então, a minha fala, parabenizando a Anel mais uma vez pela iniciativa de promover esse workshop, que seguramente contribuirá para o sucesso desse primeiro leilão. Desejo a todos, então, uma tarde muito proveitosa. Informo que, na sessão de perguntas e respostas, o nosso coordenador geral de planejamento da transmissão, Guilherme Zanetti, estará disponível, então, para atender todos os questionamentos endereçados aqui ao Ministério. muito obrigado. Agradecemos ao senhor Paulo César Toulin. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da empresa de pesquisa e energética, Thiago Barral. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos e a todas. Bom, o Brasil é um país que tem um dos maiores sistemas de transmissão no mundo. E isso é um ativo excepcional para fazer a energia chegar a quem precisa, atender o crescimento da demanda, e sempre com segurança e com qualidade. O secretário Paulo César já reforçou esse ponto, mas eu reitero, de acordo com o Plano Nacional de Energia 2050 e o Plano Decenal 2030, o Brasil tem um desafio muito grande de investir, primeiro, no cuidado com o enorme sistema que já tem, e, segundo, investir para continuar expandindo esse sistema. um dos compromissos que embasa, então, esse planejamento é na realização dos leilões, como tem sido feito. Esses leilões são sempre baseados em obras que são contempladas no trabalho permanente de planejamento, planejamento esse que envolve avaliações técnicas, avaliações econômicas e avaliações socioambientais. A EPE, ela faz parte dessa governança. Nós desenvolvemos estudos, coordenamos a realização dos estudos, chamados R1, principalmente, que são estudos que permitem transformar aquela visão de futuro do sistema para que ela ganhe forma, a forma de projetos bem definidos, que são detalhados nas etapas posteriores e resultam nos leilões de transmissão. A EPE, obviamente, não faz esses estudos sozinha. Esse trabalho segue diretrizes do Ministério de Minas e Energia e conta com uma valiosa participação do ANS e de uma série de empresas do setor, dependendo de cada estudo. Então, sob a ótica do planejamento, eu destacaria que cada uma das obras que estão sendo trazidas aqui nesse leilão tem os seus objetivos muito bem esclarecidos e especificados e nós teremos a oportunidade de ver em mais detalhes isso mais adiante, esses cinco lotes. E eu aproveito aqui, então, finalmente, para agradecer a parceria com a ANEL e toda a sua equipe técnica, altamente profissional, e aí eu agradeço em nome do diretor Sandoval, agradeço em nome dos meus colegas André Patruz e Ivo pelo brilhante trabalho que a ANEL vem fazendo. Também quero parabenizar as equipes técnicas do MME, na figura aqui do secretário Paulo César e do diretor Tiago Prado, também, pela brilhante condução do processo, e agradecer também aqui o ONS, em nome do diretor Zucarato e a nossa colega Sumara também, estendendo, obviamente, a todas as equipes técnicas, são muitas pessoas, muitos profissionais envolvidos nesse processo e não posso deixar, obviamente, de agradecer a toda a equipe da EPE, seja da área de transmissão, da área de mercado, da área de meio ambiente, pela dedicação para que esse planejamento seja o mais consistente, o mais adequado possível. Então, desejo que o workshop seja muito produtivo, que cumpra o seu objetivo de dar transparência cada vez maior ao processo e prestar os esclarecimentos aí à sociedade e aos agentes. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradecemos as palavras do senhor Thiago e convidamos neste momento o diretor de planejamento e programação da operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Alexandre do Caralto. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o diretor Sandoval, secretário Paulo César, presidente Barral e toda a equipe técnica envolvida nesse trabalho que a gente repete periodicamente para trazer os ativos a leilão. Gostaria que talvez e na minha fala não apenas ressaltar a importância dos lotes que irão a esse leilão, mas dar um destaque especial ao grande trabalho de integração institucional que é necessário para chegarmos até aqui, que ainda teremos um grande trabalho daqui para frente até esses ativos estarem disponíveis para a operação. Então, teremos um conjunto ainda de atividades ao longo do workshop para falar um pouquinho sobre o envolvimento do INS nesse processo como um todo. Nossa equipe de engenharia, Mauro e Adriano vão fazer uma apresentação, mas cabe destaque aqui na fala de abertura dos estudos da necessidade e das alternativas que começam lá no planejamento da expansão lá na IPE quando inicia um processo de compatibilização já no horizonte que começa a chegar próximo do horizonte de atuação aqui do INS onde a gente compatibiliza os estudos de aloque ali no tempo sob coordenação do ministério para a elaboração do plano de outorgas que depois é encaminhado para a agência reguladora para dar os devidos tratamentos daquilo que precisa ser autorizado naquilo que precisa ser licitado e aqui a gente está nesse workshop de esclarecimentos dessa perna do plano de outorgas que vai para a licitação então trabalho que envolve múltiplas equipes de diversas competências diferentes para conseguir preparar essa licitação que hoje está sendo aqui esclarecida então muito feliz cada vez que a gente chega num workshop desse cada vez que um martelo é batido numa licitação e cada vez que a gente ao final do processo libera o termo de liberação para operação comercial e esse ativo finalmente fica disponível para operação do sistema uma longa cadeia praticamente sete anos de exercício é impressionante como essa essa máquina está bem azeitada como esse trabalho tem funcionado muito bem numa operação aí muito grande com tanta gente com tanta competência diversa envolvida tantas responsabilidades institucionais e o processo de coordenação funciona muito muito bem e vem trazendo resultados já há bastante tempo ao país mobilizando os investimentos em infraestrutura de transmissão e reforçando esse campo dos maiores sistemas de transmissão do mundo então desejo a todas e a todos um excelente workshop a equipe do NS em breve também apresentará um pouco mais de detalhes na apresentação ao longo da sequência da agenda da reunião e também ficaremos aqui à disposição para os esclarecimentos que vêm logo mais uma boa tarde de trabalhos a todas e a todos agradecemos agradecemos as palavras do senhor Alexandre e a participação do diretor Sandoval do MME do ONS e da ETE na abertura deste evento neste momento convidamos o gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões da ANEEL André Patrus para dar início às atividades do painel do status do planejamento e do regulador muito obrigado Andressa reitero as boas-vindas a todos e agradeço ao diretor relator doutor Sandoval Feitosa ao secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia doutor Paulo César Magalhães ao presidente da Empresa de Pesquisa Energética doutor Thiago Vasconcelos Barral Ferreira e ao diretor de Planejamento e Programação da Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico doutor Alexandre Zucarato pela participação nessa sonoridade de abertura gostaria de registrar a presença nesse workshop do diretor do Departamento de Planejamento Energético doutor Thiago Guilherme Ferreira Prado e do coordenador geral de Planejamento da Transmissão do Ministério de Minas e Energia doutor Guilherme Zanetti peço a todos a gentileza de ao formularem suas perguntas indicar por gentileza qual instituição é dirigida a pergunta ou a qual documento edital ou anexo se refere a pergunta para que possamos assim melhor atendê-los nas respostas assim dando continuidade a nossa programação convido o superintendente adjunto de transmissão de energia da empresa de pesquisa energética doutor Thiago de Faria Rocha Dourado Martins para apresentar o painel destaques do planejamento bom pessoal muito boa tarde a todos eu espero que todos estejam muito bem com saúde e aqui ao meu lado para participar dessa sessão está a Kátia Matosinho que é consultora técnica da superintendência de meio ambiente aqui da IPA então primeiramente eu queria dizer que é um prazer muito grande podemos participar mais uma vez desse evento como vocês sabem a IPA ela se empenha muito nesse processo de planejamento do sistema de transmissão com elaboração do relatório R1 recomendando as instalações novas e também avaliando os outros relatórios que são solicitados pelo Ministério ao longo desse processo e que subsidia a instrução dos leilões que são os relatórios R2 e R5 então quando chega nessa reta final é muito recompensador para a gente porque é quando as coisas elas começam a acontecer mesmo e certamente esse mesmo sentimento é compartilhado pelo Ministério a ANEL e o INS que também se empenham bastante nesse processo como já foi dito conta com a participação de todos Bom, nessa minha fala inicial eu queria aproveitar para fazer menção também ao fact sheet que a EPE preparou para esse leilão específico com uma visão geral de certame mostrando os grandes números investimentos e sobretudo os benefícios dessas instalações novas então é um documento bem objetivo são duas páginas que ilustram bem esse leilão então vale a pena dar uma conferida e vocês podem dar uma olhada lá no nosso site da EPE e finalmente antes de prosseguir eu também queria aproveitar para fazer menção a websérie Construindo o Futuro que a EPE produziu no final do ano passado com oito episódios que trata de temas importantes com o setor elétrico sendo que alguns desses episódios inclusive são muito ligados a esses leilões de transmissão então vale dar uma conferida nesse episódio então lá no nosso canal no YouTube sobretudo o episódio 5 que trata do valor da transmissão então nesse episódio específico a gente contextualiza o custo da transmissão contextualiza que deve ser visto de uma forma mais ampla que possibilita a minimização do custo global do sistema ao viabilizar por exemplo a integração de fontes energéticas mais baratas tá bom? bom então dito isso feito essa rápida propaganda também vamos então o que interessa vamos voltar ao leilão 01 de 2021 e aí para a gente ser mais objetivo a gente preparou aqui a superintendência de meio ambiente aqui e de transmissão preparamos alguns vídeos que salientam as principais características dos lotes que estão sendo ofertados aqui no leilão trazendo os principais destaques sobre as óticas das equipes que planejaram essas instalações e depois conforme a programação do evento no final da sessão a Kátia e eu vamos ficar aqui à disposição junto com os outros nossos colegas aqui da EPE para responder eventuais questionamentos sobre vocês tá bom? então é isso obrigado aí a todos e Patruz eu pediria agora para você por favor reproduzir os vídeos este vídeo apresenta de forma sucinta aspectos relevantes dos 5 lotes do leilão de transmissão 01 de 2021 o lote 1 conta com uma nova subestação uma linha de transmissão e um seccionamento de linha essas obras aumentarão a segurança do atendimento elétrico da região com uma nova subestação de fronteira e mais uma linha de transmissão reforçando a conexão entre o estado do Acre e o restante do sistema interligado nacional a solução estrutural também irá garantir o pleno atendimento à carga de Rio Branco das demais localidades no estado do Acre que venham ser o que você vai fazer vai fazer o que você vai fazer o que você o que você o que você vai fazer o que você o que você o que você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer Vocês estão escutando alguma coisa? Para mim está totalmente sem som. Aqui está sem som também. Sem som. Patrus, você consegue ouvir a gente? Gente, não pode utilizar o silenciar a todos, viu? Até comentei no início, vou falar de novo. Não pode, porque senão acontece esse tipo de coisa que aí tira o som da pessoa que está apresentando. Tchau, tchau. ...de fronteira e mais uma linha de transmissão, reporçando a conexão entre o Estado do Acre e o restante do Sistema Interligado Nacional. A solução estrutural também irá garantir... Me informaram que ainda continua sem som. Vamos tentar mais uma última coisa aqui, gente. Vamos lá, deixa eu ver. Boa, beleza, play. Estamos agora. Este vídeo apresenta de forma sucinta aspectos relevantes dos cinco lotes do leilão de transmissão 01 de 2021. O lote 1 conta com uma nova subestação, uma linha de transmissão e um seccionamento de linha. Essas obras aumentarão a segurança do atendimento elétrico da região com uma nova subestação de fronteira e mais uma linha de transmissão, reporçando a conexão entre o Estado do Acre e o restante do Sistema Interligado Nacional. A solução estrutural também irá garantir o pleno atendimento à carga de Rio Branco e das demais localidades no Estado do Acre que venham a ser integradas ao Sistema. Os investimentos previstos para o lote 1 são da ordem de R$ 420 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida a máxima de aproximadamente R$ 61 milhões. A nova subestação, chamada de Tucumã, contará com uma capacidade total de transformação de 300 MVA, além de uma unidade reserva para prover uma maior confiabilidade ao atendimento das cargas. Os traçados definidos para a linha e para o seccionamento totalizam 350 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados 846 empregos diretos na construção desses empreendimentos. O lote 1 abrange seis municípios, sendo um no Estado de Rondônia, um no Estado do Amazonas e os outros quatro municípios no Estado do Acre. A região conta com bom apoio viário para a implantação das obras, com destaque para a rodovia BR-364 e rodovias estaduais do Acre, próximas à capital Rio Branco, como a AC-040 e a AC-090. A linha de transmissão 230 KV Abunan-Rio Branco-C3 seguirá paralela aos circuitos 1 e 2 das linhas de transmissão homônimas existentes e também a rodovia BR-364, em sua maior parte. Os empreendimentos do lote 1 localizam-se no bioma amazônico em áreas antropizadas com predominância de pastagem. Em menor proporção, existem áreas cobertas por fragmentos florestais que se encontram dispersas na região de abrangência dos empreendimentos. Grande parte dos remanescentes de vegetação consistem em áreas de reserva legal, de manejo florestal ou áreas de preservação permanente. Os empreendimentos do lote 1 passam predominantemente por áreas de relevo plano a suave e ondulado. Uma importante travessia deste lote é a do Rio Madeira, a ser realizada pela LT 230 KV Abunan-Rio Branco-C3, em um trecho de aproximadamente 800 metros de largura, no remanso da hidrelétrica de Giral. A diretriz da linha de transmissão Abunan-Rio Branco intercepta 29 áreas com registros de processos minerários. Já a diretriz de seccionamento intercepta uma área com registros de processo minerário. As diretrizes dos empreendimentos do lote 1 não interferem diretamente em unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. Destaca-se que a LT 230 KV Abunan-Rio Branco-C3 intercepta a zona de amortecimento do Parque Nacional Mapinguari. O lote 2 conta com uma nova subestação de fronteira e duas linhas de transmissão. Essas instalações têm como objetivo atender ao crescimento das cargas de Niterói, Magé e São Gonçalo, além de prover uma maior confiabilidade no atendimento elétrico da região. Os investimentos previstos para o lote 2 são da ordem de 440 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida a máxima de aproximadamente 65 milhões de reais. A nova subestação de fronteira, chamada de Sete Pontes, contará com uma capacidade total de 1.200 MVA e será implementada usando uma tecnologia especial, denominada GIS, que permitirá uma solução mais compacta, com menores impactos fundiários e ambientais. Os traçados das linhas de transmissão têm cerca de 60 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados 884 empregos diretos na construção desses empreendimentos. O lote 2 abrange 4 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. A região conta com bom apoio viário para a implantação das obras, com presença de diversas rodovias. Não há cruzamento com linhas de transmissão de rede básica. Destaca-se que a diretriz definida para a linha de transmissão 345 KV com PR de Venda das Pedras segue paralela à linha de transmissão existente em 345 KV. Na saída da subestação Venda das Pedras, a linha de transmissão 345 KV Venda das Pedras Sete Pontes em circuito duplo cruzará a ferrovia EF-13. O traçado estabelecido para essa linha cruza ainda com o gasoduto Rota 3 em fase de construção. Como mencionado, os empreendimentos do lote 2 se tornam-se na região metropolitana do Rio de Janeiro, atravessando áreas urbanizadas. São também abrangidas áreas de pastagem e trechos com fragmentos florestais, especialmente próximo à chegada da subestação planejada Sete Pontes. Os empreendimentos atravessam áreas de relevo variando de plano a ondulado, com exceção do trecho próximo à subestação Sete Pontes, onde há segmentos com relevo forte ondulado e montanhoso, o que deve representar maiores desafios construtivos nessa parte. Os traçados definidos para as linhas interferem em processos minerais relativos a substâncias como areia, argila, granito, guinice e saibro, a maioria nas fases de requerimento e autorização de pesquisa. Com o objetivo de minimizar interferências em áreas edificadas, o traçado estabelecido para a linha de transmissão 345KV Venda das Pedras Sete Pontes passa por duas áreas de proteção ambiental municipais em São Gonçalo. De acordo com dados consultados durante o planejamento dos empreendimentos, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou territórios quilombolas. O lote 3 conta com uma nova subestação e um seccionamento de linha. Essas instalações têm como objetivo atender a capital Cuiabá. Os investimentos previstos para o lote 3 são da ordem de 216 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida a máxima de aproximadamente 28 milhões de reais. A nova subestação contará com uma capacidade de transformação de 600 MVA e será integrada via um seccionamento de linha com aproximadamente 500 metros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 42 meses e a expectativa é que sejam gerados 617 empregos diretos na construção desses empreendimentos. O lote 3 situa-se na área rural do município de Cuiabá no estado de Mato Grosso. A região conta com bom apoio viário para a implantação das obras com presença de rodovias municipais. A área selecionada para a implantação da subestação localiza-se a aproximadamente 7 quilômetros da área urbana de Cuiabá. Os novos empreendimentos estão localizados ao lado da linha de transmissão de 500 KV que será seccionada e não há cruzamentos com linhas de transmissão, gasodutos ou ferrovias. Os empreendimentos do lote 3 atravessam predominantemente áreas de pastagem e remanescentes de formações savânicas que se encontram em fragmentos de espécie na região de abrangência dos empreendimentos. As áreas das obras planejadas para o lote 3 apresentam relevo variando de plano a suave e ondulado. A área da S.A. Cuiabá Norte e o seccionamento não interferem em processos minerários. Destaque-se que há processos em fase de autorização de pesquisa para extração de ouro no entorno desses empreendimentos. De acordo com os dados consultados durante o planejamento dos empreendimentos, não foram identificadas interferências em áreas protegidas como terras indígenas, territórios quilombolas ou unidades de conservação. O empreendimento que compõe este lote consiste na ampliação da subestação Gurupi. Essa obra tem como objetivo suprir a região sul do estado do Tocantins, em especial as cargas no entorno do município de Gurupi. Os investimentos previstos para o lote 4 são da ordem de R$ 75 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 11 milhões. A ampliação na capacidade de transformação será de 200 MVA. O novo pátio em 138 KV está previsto para entrar em operação até setembro de 2024 e a expectativa é que sejam gerados 250 empregos diretos na fase de construção. A subestação localiza-se a cerca de 3 km de Gurupi, município do estado do Tocantins. A rodovia BR-242 consiste no principal apoio viário para a construção do novo pátio. A área do empreendimento possui relevo plano e é coberta por vegetação nativa de porte arbóreo. Segundo dados consultados durante o planejamento do empreendimento, não foram identificadas as interferências em áreas protegidas como terras indígenas, territórios quilombolas ou unidades de conservação. O lote 5 conta com uma nova subestação e um seccionamento de linha. Essas instalações irão promover o atendimento adequado ao sistema de DIT 88KV da região industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos. Os investimentos previstos são da ordem de 160 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 22 milhões de reais. A ampliação na capacidade de transformação será de 300 MVA e a linha de seccionamento terá cerca de 9,5 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 42 meses e a expectativa é que sejam gerados 460 empregos diretos na construção desses empreendimentos. O lote 5 abrange dois municípios no estado de São Paulo. Na região dos empreendimentos predominam vias não pavimentadas em ambiente com características rurais, o que pode demandar obras de melhorias para permitir o tráfego de veículos pesados. Entre as travessias das linhas desse lote, o trecho da LT 230KV cruza uma ferrovia e o rio Paratei. O impacto sobre a vegetação deverá ser reduzido, uma vez que predomina o uso agropecuário na região dos empreendimentos. Aproximadamente 3 km da linha de 230KV situa-se em área classificada como de expansão urbana pelo plano diretor do município de Santa Isabel. A região apresenta a relevo ondulado e a porção central do trecho de LT de 230KV entre o rio Paratei e a subestação Dom Pedro I atravessa áreas com média a alta suscetibilidade à erosão, o que deve requerer atenção especial na fase de projeto para a alocação das torres. As linhas de transmissão do lote 5 interferem em processos minerários nas fases de requerimento de pesquisa, autorização de pesquisa e requerimento de lavra para substâncias areia, argila e granil. A subestação Dom Pedro I localiza-se dentro da poligonal da APA Bacia do Paraíba do Sul. Essa unidade de conservação administrada pelo ICMBio não possui plano de manejo, não havendo restrição para a implantação de empreendimentos de transmissão de energia em seu decreto de criação. Na fase de planejamento, não foram identificadas interferências em outras áreas protegidas, como terras indígenas ou territórios quilombolas. Para ter uma visão detalhada das obras do leilão, consulte os relatórios técnicos que podem ser acessados no site da ANEEL. Visite também o nosso portal na internet e saiba mais sobre os estudos de planejamento energético do país realizados pela EPE. Muito bem, agradeço à empresa de pesquisa energética pelo belo vídeo preparado para esse workshop. Gostaria de registrar a presença nesse painel do gerente executivo de engenharia doutor Mauro Pereira Muniz e da gerente executiva de planejamento energético doutora Sumarta do Articom, ambos à diretoria de planejamento do operador e para apresentar o painel destaques do operador passo então a palavra ao gerente de engenharia das instalações doutor Adriano de Andrade Barbosa. Por favor Adriano, o palco é seu. Obrigado doutor André. Eu vou compartilhar aqui a tela com a apresentação para que todos possam acompanhar. enxergam a tela? Sim. Sim. Obrigado. Bom, então nesse espaço ao qual agradecemos a ANEL, a organização, nesse espaço de destaque do ONS nós vamos falar um pouco do papel do ONS na integração de novas instalações de transmissão. E para percorrer esse assunto que ele é muito amplo, a gente inicialmente faz uma breve apresentação das informações gerais do leilão 1 de 2021, embora já tenha sido falado pela EPE e pela própria ANEL. Em seguida a gente entra um pouco mais em detalhe de como é que é tratada essa questão da integração de novas instalações de transmissão na visão do operador e o papel do operador. Vamos falar um pouco da expansão da transmissão em si, o leilão de transmissão, o plano de operação elétrica de médio prazo do SIM que envolve o PAPEL, projeto básico como construído, o pré-operacional e os termos de liberação. Então, para começar, as informações gerais elas estão compiladas sobre o leilão de 1 de 2021, a gente não precisa se ater muito a essas informações que já foram muito bem detalhadas pela própria EPE, na apresentação da EPE. São esses cinco lotes que abrangem 11 empreendimentos com mais de 500 quilômetros de linhas de transmissão, quase 3 mil MVA em transformações e vão atingir seis estados da federação com esses empreendimentos em cinco lotes que estão aqui apresentados no mapa por meio dessas indicações das obras em cada uma dessas caixas verdes. Em seguida, quando a gente pensa na integração de novas instalações de transmissão, vários assuntos vêm à mente ou várias palavras surgem quando a gente olha para essa nuvem, várias palavras associadas aos processos que são conduzidos ou pela ANEL ou pela EPE ou pelo próprio ONS de forma em parceria entre as empresas, mas vários assuntos surgem nessa nuvem de palavras. Então, a gente vai falar nesse processo de integração de novas instalações, como se dá a expansão da transmissão olhando sempre o papel do ONS, o plano de operações reforços, o leilão de transmissão, o projeto básico como construído, o pré-operacional e os termos de liberação. Começando, então, pela expansão da transmissão, qual seria o papel do ONS atuando junto a esse processo? Um dos papéis é avaliar e indicar obras no plano de operações reforços dentro do processo do ONS, que é o PARPEL. Um outro papel do ONS é apoiar a EPE na análise dos relatórios R1 e R2, eventualmente contribuir também nos demais relatórios. Temos também como papel contribuir na definição das soluções de planejamento em discussão conjunta, em parceria técnica com a própria EPE e, naturalmente, essas discussões técnicas o ONS também participa para que a gente possa criar subsídios nessa parceria e de forma conjunta para requisitos especiais que vão fazer parte do processo solicitatório. O leilão de transmissão, o papel do ONS inicialmente dentro desse processo solicitatório é apoiar a ANEL na elaboração dos anexos técnicos para a consulta pública, participar da proposição de requisitos técnicos visando os anexos técnicos naturalmente, apoiar a ANEL na avaliação e na proposição de requisitos especiais ou de requisitos específicos, dependendo do empreendimento, dependendo do assunto em si, contribuir no período da consulta pública, apoiar a ANEL na análise das contribuições dos agentes depois da realização da consulta pública e o momento que a gente está atravessando agora que é participar do workshop do leilão também apoiando a ANEL nesses esclarecimentos finais com vistas à realização do leilão no próximo mês. Falando um pouco do PARPEL dentro que é o plano da operação elétrica de médio prazo do Sistema Interligado Nacional dentro desse processo do PARPEL que tem um horizonte de cinco anos sendo que os dois primeiros anos do PARPEL tem um caráter conjuntural que é o PEL e os três últimos anos se destacam pela natureza estrutural que envolve o PARPEL então nesses três últimos anos do PARPEL a análise é toda voltada para a adequação do cronograma de obras ou seja identificar quais são esses empreendimentos que uma vez determinados pela EPE devem sofrer alteração de data de necessidade ou até mesmo uma recomendação para a EPE definir uma nova solução estrutural. O PARPEL ele propõe esse conjunto de ampliações e reforços que são necessários para garantir o adequado desempenho da rede e o funcionamento pleno do mercado de energia elétrica possibilitando o livre acesso. E ainda dentro do papel do NS dentro desse processo do PARPEL é consolidar com a EPE e com o Ministério o plano de autógrafo de transmissão de energia elétrica que é o POTE definindo quais são as obras que serão licitadas e quais são as obras que serão autorizadas. depois a gente entra um pouco na questão do projeto básico já no momento posterior à realização do leilão e posterior à assinatura do contrato de concessão quais são os objetivos do projeto básico isso é importante para a gente entender o papel do projeto básico mais do que o papel do NS mas o papel do projeto básico como um fator dimensionante na instalação que vai ser integrada. Então o objetivo primordial do projeto básico é definir a concepção é definir esse dimensionamento a especificação dos equipamentos sejam linhas transformadores reatores capacitores compensadores síncronos ou estáticos a compensação séria as próprias subestações os barramentos disjuntores chaves seccionadoras T6 TPs e com isso a gente tem condições pelo projeto básico elaborado pelas transmissoras observar as características construtivas de todos esses equipamentos com foco no período de concessão dos empreendimentos Então quando a gente fala de um objetivo dimensionante no papel do projeto básico é avaliar como é que esses equipamentos vão desempenhar a sua própria função ao longo do período de concessão e para isso estabelecer as características construtivas desses equipamentos Também como objetivo do projeto básico é avaliar o impacto dessas novas instalações sobre as instalações existentes e dentro dos processos do NS prover informações para subsidiar os estudos para operacionais As áreas de conhecimento dentro do projeto básico são essas listadas abaixo linhas de transmissão subestações equipamentos de estudos elétricos proteção e ocilografia supervisão e controle e telecomunicações esses assuntos são agrupados em três em três conjuntos que estão aí nessas caixas verdes um conjunto só de linhas de transmissão um outro conjunto envolvendo subestações equipamentos e estudos elétricos e os outros assuntos de proteção e ocilografia supervisão controle e telecomunicações o papel do NS dentro do projeto básico verificar a conformidade técnica do projeto básico e para isso a gente tem os instrumentos técnicos do processo licitatório que é o próprio edital de licitação os anexos técnicos e os requisitos mínimos previstos em procedimentos de rede indicar para a ANEL as não conformidades críticas os aspectos editalistas e emitir por fim o certificado de conformidade do projeto básico que é o CCPB a atuação do NS nesse processo do projeto básico para as transmissoras disponibilizar o guia do projeto básico pelo portal do Sintegra a partir desse leilão de 1 de 2021 vamos realizar uma reunião inicial com as transmissoras para que após a assinatura dos contratos para poder fazer na sequência acompanhamentos periódicos do antonamento dos projetos básicos e ao fim disso tudo iniciar os estudos pré-operacionais somente após a aprovação da conformidade técnica do projeto básico e a emissão do respectivo CCPB depois a gente passa por uma etapa dentro dos processos do NS que é o como construído como construído ele verifica a conformidade em relação ao que se apresentou no projeto básico se são os dados efetivamente implantados em campo eles precisam estar em conformidade com aquilo que foi definido especificado na fase do projeto básico além disso naturalmente eles também precisam continuar em atendimento às características dos anexos técnicos e dos requisitos mínimos que são estabelecidos em procedimentos de rede obter os parâmetros elétricos dessas novas instalações que vão se integrar já com as informações atualizadas para poder realizar os estudos pré-operacionais os estudos pré-operacionais o papel do INS e o objetivo os objetivos dos estudos pré-operacionais é respaldar o período inicial de operação de uma nova instalação incluindo o período de comissionamento nos estudos pré-operacionais também nós avaliamos o impacto sobre o sistema interligado nacional visando a segurar a qualidade do atendimento confiabilidade segurança elétrica é um objetivo também fornecer diretrizes para a elaboração das instruções de operação do INS dos agentes para essa nova instalação definir quais procedimentos para acompanhar o comissionamento em ensaios com repercussão sistêmica ou que sejam necessários para aferir e identificar parâmetros e modelos de componentes utilizados nas simulações e por fim subsidiar a emissão dos termos de liberação e no caso de agentes de geração a declaração de atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede que são os DAPR nos estudos operacionais tem uma fase inicial de coleta e consolidação de dados depois dentro desses estudos a simulação e análise do sistema em si a elaboração e a disponibilização de relatórios para comentários dos agentes e o acompanhamento na implantação das recomendações quando a gente chega ao final desse processo que vai culminar na entrada da operação a gente precisa percorrer os termos de liberação e como é que dentre outros aspectos os termos de liberação eles apresentam os requisitos para a sua emissão se a gente olhar para o projeto básico como construído a emissão dos termos de liberação que fazem parte lá do submódulo 7.15 para efeito de projeto básico a conformidade do projeto básico é um requisito impeditivo tanto para teste quanto para a fase seguinte de termos de liberação que são o TLP e o TLD que é o termo de liberação definitivo no caso do como construído ele é um requisito impeditivo para você emitir o termo de liberação definitivo e olhando para os estudos pré-operacionais quando você olha para as recomendações que resultam dos estudos pré-operacionais essas recomendações são requisitos impeditivos tanto para TLT quanto para TLP e TLD o relatório final de condicionamento que também deve ser apresentado nesse processo dos estudos pré-operacionais esse relatório deve ser apresentado pelo agente de geração esse relatório também é um requisito impeditivo para a obtenção do TLD assim como os modelos reais para simulação também se tornam um requisito impeditivo para a emissão do TLD com isso a gente percorreu ainda aqui rapidamente mas a gente percorreu como se dá o papel do ONS na atuação dentro dos próprios processos quanto na atuação em parceria com a ANEL em parceria com a EPE apoiando desenvolvendo e elaborando para que a gente possa olhar todo o processo de integração de novas instalações de transmissão desde a concepção em si no horizonte do planejamento da expansão até de fato a entrada de alteração agradeço mais uma vez o espaço e o e-mail que está em tela projetobasico arroba ns.org.br em caso de contatos sobre o assunto ou sobre esses outros assuntos obrigado doutor André muito obrigado Adriano agradeço ao operador nacional pela apresentação realizada aproveito e seja para reiterar o pedido de que ao formular as perguntas que devem ser necessariamente por escrito indicar qual a instituição a pergunta se dirige ou qual o documento o edital ou o anexo a que se refere a pergunta para que assim possamos com mais agilidade encaminhar a quem de direito a pergunta e respondê-las com mais qualidade destaco destaco então a presença neste workshop do nosso superintendente de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição doutor Ivo Sec Nazareno e de toda sua equipe da SCT e convido agora o especialista em regulação Gabriel Costa para apresentar o painel destaques da SCT com a palavra você Gabriel Boa tarde a todos eu vou já começar aqui a apresentação para não tomar tempo deixa eu subir aqui a apresentação só um momento desculpa falha aqui deixa eu fechar o meu vídeo aqui que eu acho que está tendo um probleminha está compartilhado Gabriel eu não estou ouvindo o som pode ser um problema generalizado então é bom começar novamente por gentileza eu vou fazer o seguinte eu vou fazer eu vou tirar daqui da apresentação deixa eu só trocar aqui a apresentação que está sem o áudio que eu acho que pode ser algum problema do Tim só um momentinho um momento aqui vocês estão visualizando? sim Gabriel mas está aparecendo a apresentação em tela toda na tela cheia ou vocês estão vendo tela cheia perfeito então bom para mim está parecendo pequenininho aqui eu não estou conseguindo enxergar muito bem mas vamos lá eu tenho desculpa aqui desculpa pessoal isso aqui não é só um momentinho aqui não é essa apresentação não subiu aqui não era para subir essa aqui não somente agora sim desculpe pelo conveniente perfeito está ok está ok eu sou Gabriel Costa eu trabalho aqui na superintendência de concessões permissões autorizações transmissão e distribuição SCT e vou fazer aqui uma breve apresentação aqui sobre alguns tópicos aqui de esclarecimento a apresentação abordará os principais tópicos aqui objetos de questionamentos ou proposições por partes interessadas nos empreendimentos de transmissão licitados e algumas alterações realizadas para este leilão a configuração básica é o primeiro item aqui é o edital anexo geral e anexo 2.1 ao 2.5 o edital estabelece a alternativa de referência e o desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução proposta a utilização de outras soluções fica condicionada à demonstração de que a presente desempenho elétrico é equivalente ou superior àquela alternativa de referência com justificativa técnica para aprovação pela ANEEL quando houver impacto em outras transmissoras há necessidade de anuência prévia entre cada um dos agentes envolvidos todos os equipamentos devem ser especificados de forma a não comprometer ou limitar a operação das subestações nem por restrições operativas às demais instalações do SIM agora quanto aos prazos do contrato de compartilhamento de instalações contrato de conexão às instalações de transmissão e do projeto básico que são itens monitorados e fiscalizados pela ANEEL referente ao CCI esse prazo que deve ser seguido pelas transmissoras ele é de nove meses conforme estabelecido o contrato já o CCT esse prazo é de 90 dias conforme a regulamentação vigente e também previsto no contrato para o projeto básico o prazo é de 180 dias conforme previsto o contrato de concessão qual o objetivo desses itens aqui? assegurar a possibilidade de antecipação do contrato então por isso a gente vai acompanhar de perto até para que quem tem a a intenção de fazer antecipação que se atente também a esses prazos que eles são muito importantes para atingir esse objetivo o atendimento aos prazos como já foi dito serão monitorados e fiscalizados e cabe também ressaltar que os modelos de CCI e CT eles ficam disponíveis lá no site da ANEEL no link indicado aqui abaixo agora referente a antecipação que é um tópico bastante questionado aí também nas perguntas dos esclarecimentos referente a antecipação primeiro começando aqui com a data de entrada de operação comercial que consta na cláusula segunda que é a data limite do contrato para que essas instalações entrem em operação já agora avançando na cláusula de antecipação que é a cláusula sexta a gente vai tratar aqui são itens que tratam vamos dizer assim de uma prévia autorização para antecipação desde que obedecidas a certas condições quais condições são essas aí algumas eu vou elencar aqui primeira subcláusula nessa primeira subcláusula são instalações que não há dependência de implantação de obras de outras transmissoras usuários então ela trata desses itens que não há dependência então tem as condições específicas lá para essa antecipação entender a data de planejamento e enfim essa essa parte da data de planejamento essas instalações já estão disponíveis para serem antecipadas a segunda subcláusula se refere ao caso onde há dependência de obras de outras transmissoras nesse caso aí deve ser atendido também além da data de necessidade de planejamento também a data de desculpa a data de entrada estabelecida em CCI continuando aqui a terceira subcláusula ela se refere aos casos em que há dependência de obras de usuários ou múltiplos usuários ou seja essa data devem ser atendidos aqui a data de necessidade de planejamento a data estabelecida por qualquer usuário conforme a subcláusula e a data de entrada estabelecida em qualquer CCT antes da data de planejamento qualquer caso deve ser solicitado a ANEL está prevista lá uma subcláusula em que é possível antecipação mas nesses casos não é prévia deverá ser solicitado o estado ANEL onde a ANEL também claro recorrerá ao planejamento setorial para avaliar a necessidade dessas obras essa antecipação o item próximo aqui ele é uma novidade a gente ainda vai deliberar na aprovação do edital esse item aqui é quando houver partes relacionadas no caso transmissor e usuário forem partes relacionadas está sendo indicada aqui uma condição adicional para antecipação ou seja na antecipação entre a data de planejamento e no período específico entre antecipação entre a data de planejamento e a data informada pelo usuário dependerá de autorização prévia da ANEL para este caso de antecipação deverá ser informado para a ANEL previamente um pedido de antecipação a ser submetido a análise e aprovação da ANEL nos casos em que não há envolvimento de que as transmissoras e usuários não são partes relacionadas permanece o rito ordinário que já consta na subcláusula na terceira subcláusula anterior o geral aqui em suma qual o ponto focal que tendo acessantes ou obras de outras transmissoras o importante é compatibilizar os contratos de CCI ou CCT então esse ponto é importante para que a gente tenha uma compatibilização entre o interesse da transmissora e também os interesses objetivos e também o objetivo do usuário e outros agentes também envolvidos o edital prevê percentual de RAP para entrada em operação de partes das instalações e se essa parte consta nas subcláusulas da cláusula sétima e também é importante fixar que a antecipação é um risco de responsabilidade exclusiva da transmissora agora abordando agora alguns aspectos dos seccionamentos de linha de transmissão elas deverão seguir os critérios e padrões de projeto construção da concessionária da linha a ser seccionada caso não haja determinação de tinta explícita no edital a transmissora será responsável por adquirir os equipamentos necessários para as modificações das entradas de linhas nas subestações terminais e em caso de suficiência de espaço deverá implantar casa de relés caso seja identificado desequilíbrio de tensão em razão dos seccionamentos superiores a 1,5% deverá ser implantada pela transmissora a devida adequação entrando aqui quanto aos sobressalentes a gente cita aqui o item que a gente talvez destaque maior quanto aos sobressalentes a gente tenta tratar os equipamentos talvez aqueles mais macro a gente não entra nos menores então o edital ele acaba por colocar uma fase completa correspondente a um módulo de entrada de linha para cada linha de transmissão seccionada e por subestação seccionadora incluindo polo de juntor chave seccionadora transformador de potencial transformador de corrente e para raio outros itens podem estar aí dentro vamos dizer assim menores poderiam também mas a gente deixa essas tratativas para transmissoras com transmissora para que esses itens sejam tratados diretamente até porque se a gente entrar nesses pontos específicos a gente pode estar acabando criando uma amarração muito grande e inviabilizando às vezes certas instalações para reatores de linha a serem transferidos sobressalentes são apenas para o modo de conexão algumas dúvidas aí também que surge outros conforme falei alguns itens menores são possíveis mas depende de negociação entre as partes relacionadas entre as partes envolvidas no assunto quanto ao local de entrega deve ser feito no local da subestação seccionadora já quanto a conexão de linha em subestação existente a transmissora será responsável por todas as obras necessárias relacionadas ao modo geral inclusive a aquisição e desobstrução de terreno salvo quando disposto em contrário no anexo técnico a transmissora será responsável pelas adequações e ou substituições nos sistemas de medição controle proteção supervisão telecom existentes e que viabilizem as novas instalações devem seguir o padrão da subestação não podendo provocar restrições às instalações existentes e nem viabilizar as futuras expansões abordando agora nova subestação no caso aquisição de terreno na implantação algumas condições que também são dúvida a área mínima especificada em cada contrato deverá ser adquirida independentemente da tecnologia ser utilizada ou até mesmo proposta depois a gente vai exigir a área mínima não ser que exija uma indicação expressa no anexo quanto a algum tipo de possibilidade o local escolhido dimensões do terreno nas disposições físicas das instalações deverão viabilizar o objeto contrato incluindo expansões futuras na subestação e a chegada de novas linhas de transmissão a localização deverá seguir como referência as coordenadas dispostas no edital com a livre possibilidade de alteração dentro do raio indicado no edital tem até um desenho aqui só para representar dentro do terreno está previamente liberado esse remanejamento do terreno em relação ao ponto central determinado e no raio indicado dentro de cada anexo desde que, claro tenha essa condição de poder realocar em algum caso e a não ser que tenha alguma indicação expressa de que não é possível caso a alteração da localização é cedo o raio previsto a transmissora deverá apresentar a justificativa técnica botou fora do raio tem que ser apresentada a justificativa técnica do porquê está sendo colocado em ponto tão fora e sujeito à aprovação aplicação de OPGW nova linha aérea aplicação de OPGW de transmissão em nova linha aérea pelo menos um cabo para raio tipo OPGW com no mínimo seis pares de fibra linha aérea existente a ser seccionada e que já possui OPGW deve ser instalada OPGW novo trecho com confiabilidade e capacidades iguais ou superiores ao existente linha aérea existente a ser seccionada e que não possui OPGW deve ser implantada OPGW para um dos trechos de linha que surge entre o ponto de seccionamento e as subestações terminais da linha existente caso seja inviável deve ser demonstrada a inviabilidade apresentada a solução alternativa e também a anuência da proprietária da linha quanto à inviabilidade em linhas que se enquadram como demais instalações de transmissão DIT e também linhas de distribuição segue o padrão existente da linha a ser seccionada agora algumas informações gerais e uns pontos de atenção na formulação da RAP teto pela NEO já são consideradas especificidades identificadas com relação aos aspectos socioambientais é de responsabilidade de obtenção de dados adicionais ou de tal realização de visitas vistoria ou locais de construção de instalações de transmissão referentes ao lotes para formulação de propostas e elaboração de projeto a RAP considera integral amortização e depreciação das instalações do objeto contratual até o término do contrato não cabendo indenização em momento posterior para as instalações visitadas os relatórios e documentos subsidiam a elaboração dos anexos cabendo avaliação de sua recomendação no desenvolvimento dos projetos caso haja divergência entre o anexo e o edital e os relatórios prevalece a informação disponibilizada nos anexos pode ser adotado traçado de linha além dos limites propostos no corredor de referência indicado nos estudos de planejamento agora aqui eu vou abordar alguns ajustes que a princípio vão ser deliberados ainda adiante pela própria diretoria mas que a gente já houve uma recomendação da área e a gente achou importante mencioná-los quanto ao lote 1 houve alguns questionamentos depois do resultado da consulta pública quanto à data informada pelo usuário que estava ausente foi um equívoco e já vamos incluir essa data essa data inclusive já foi aprovada via despacho ela será incluída a data de 30 meses na cláusula 6 também do dante contrato de concessão quanto ao lote 2 foi adicionada uma informação quanto à possibilidade caso a nova transmissora deseje utilizar o terreno de referência indicado no anexo 2 2-02 que caso seja considerado terreno de referência de planejamento que é da distribuidora atualmente a transferência para a transmissora se dará de forma onerosa e pelo valor contábil atualizado da base da distribuidora já quanto ao lote 3 a responsabilidade pela implantação dos trechos de seccionamento da linha 138 barro duro chapada ela será agora da distribuidora permanecendo com a transmissora a implantação das respectivas ELs diferente do que foi colocado no resultado do edital será incluído o prazo de implantação pelo usuário de 36 meses na cláusula 6 do contrato e informando também que permanece aí no caso a responsabilidade pelo seccionamento da linha 138 KV coxipó-CPA como uma obrigação da transmissora dentro do lote 3 e por isso é isso agora obrigado aí e até a próxima daremos a disposição aí para atendê-los agradeço ao Gabriel e a toda a equipe da SCT pela apresentação realizada e destaco a presença nesse painel do superintendente de licitações doutor Guilherme Peixoto e da gerente de processos licitatórios doutora Mônica Lana ambos da B3SA Brasil Bolsa Balcão nossa parceira nos leilões de transmissão e estão aqui para nos auxiliar em eventuais esclarecimentos sobre a sessão pública do leilão que será realizada como o senhor certamente já tem conhecimento nas dependências da B3 em São Paulo convido então o assessor meu assessor na secretaria executiva de leilões doutor André Luiz de Burtino da Silva para apresentar o painel destaques da CEL boa tarde senhores participantes nós gravamos um vídeo para acelerar a apresentação após o que faremos alguns comentários vamos a ele boa tarde senhoras e senhores participantes do workshop de esclarecimentos técnicos do leilão número 1 2021 leilão de transmissão sou André Tiburtino vou falar sobre os aspectos relevantes e inovações do edital na tela nós temos os aspectos que serão abordados vamos então passar diretamente a eles começando pelo cronograma previsto nós temos o workshop hoje depois vamos passar aqui para a sessão pública sobre a qual falaremos mais detalhadamente a ser realizada no dia 30 de junho a entrega de habilitação é o momento de atenção porque é apenas uma semana depois após isso nós teremos homologação e adjudicação apresentação da documentação e a assinatura dos contratos está prevista para 30 de setembro de 2021 para a inscrição poderão participar empresas nacionais ou estrangeiras uma dúvida bastante comum é com relação a representação da empresa estrangeira basta que ela tenha um representante com o cpf residente no brasil e a partir disso ela já pode fazer a sua inscrição toda a documentação adicional ela pode mandar depois no momento da habilitação caso se sagre vencedora com relação as empresas e consórcios nacionais podem participar FIPs entidades de previdência complementar de forma isolada ou em consórcio a inscrição será online pelo site da ANEL o aporte das garantias também será online sendo necessária apenas a apresentação presencial caso o instrumento de garantia não possua certificação digital após esse aporte haverá a validação do instrumento de garantia pela comissão especial de licitação a sessão pública será realizada na sede da B3 em São Paulo com transmissão ao vivo ela terá condições especiais ainda no ambiente de medidas sanitárias ou seja o público será reduzido aos participantes os licitantes as autoridades e o pessoal da B3 poderá haver alteração na ordem dos lotes em princípio não será de 1 a 5 mas dependendo da quantidade de inscritos por lote será feito um esquema para diminuir ou evitar aglomerações o leilão de cada lote começa apenas após encerramento do anterior sendo necessária a assinatura da ratificação do lance após cada lote para a habilitação é necessário que os vencedores entreguem sua documentação em uma semana após o leilão na sede da B3 essa documentação pode ser entregue em papel ou em duas vias em mídia digital que pode ser CD pendrive DVD os documentos digitais devem ter assinatura com base na ICP Brasil esses documentos são qualificação jurídica técnica regularidade fiscal e trabalhista qualificação econômica e a de imprensa setorial que será verificada pela ANEL após a entrega desse documento a comissão analisará e divulgará o resultado da habilitação que após os recursos segue para apreciação e homologação pela diretoria para assinatura dos contratos de concessão é necessário que aquelas empresas que não sejam já concessionárias do serviço público de transmissão constituam uma SPE sempre sobre as leis brasileiras caso o vencedor seja uma empresa estrangeira ela apresentará então um cronograma de obras e o orçamento bem como as solicitações de rede e projeto prioritário a garantia de fiel cumprimento será no valor de 5% do investimento e deverá ser aportada diretamente na B3 é necessário e importante a comprovação da regularidade com a seguridade social a transferência do controle acionário é vedada somente sendo permitida em duas exceções ou seja para desestatização ou como alternativa a extinção da concessão prevista no artigo 4c da lei 9074 sobre as SPS a ANEL tem uma noção ampliada ou seja é admitida uma empresa que já tenha um objeto de exploração de serviço público de transmissão que poderá então incluir um novo objeto deste mesmo tipo no seu contrato os vencedores de consórcio tem que constituir uma SPE e nesse caso a proporção é a mesma daquela em que as empresas tinham na inscrição a participação no leilão pode ser já com a SPE previamente constituída e nesse caso a comprovação do patrimônio líquido pode ser por sua controladora direta apenas os consórcios vencedores no leilão deverão obrigatoriamente constituir uma SPE a qual deverá ter exatamente a mesma composição do momento da inscrição para comprovação do patrimônio líquido do consórcio é necessário apenas que cada empresa individualmente atenda a sua cota de participação naquele consórcio somada as suas eventuais participações em outros consórcios e participações isoladas é isso que tínhamos para trazer hoje obrigado e vamos continuar com o workshop Dibu Filho você continua com a palavra você quer fazer alguma complementação está mudo Dibu desculpem voltando aqui bom a apresentação como vocês viram foi bastante sintética eu guardei alguns exemplos que não esgotam todas as possibilidades mas ilustram melhor a questão por exemplo da transferência acionária é uma pergunta bastante recorrente com casos específicos se é possível transmitir transferir 40% de uma SPE após assinatura do contrato de concessão e antes da entrada de operação essa pergunta não pode ser respondida a priori porque nós não conhecemos a natureza dessa transferência então todas as transferências tem que ser submetida para que seja verificado se não há transferência de controle uma vez que o controle não está necessariamente ligado ao percentual transferido é possível por exemplo uma empresa transferir uma golden share que ainda que seja uma única ação dá poder de decisão a quem compra essa ação por isso cada transferência após a assinatura do contrato e antes da entrada em operação tem que ser submetida outro exemplo para ser citado aqui é com relação a habilitação de consórcios o edital ele foi reformado para deixar mais claro que cada empresa participante é responsável por comprovar com seu próprio patrimônio líquido que atende a sua cota de participação no consórcio além das eventuais participações que ela tenha em leilões que ela ganhou de forma individual de forma isolada então por exemplo se nós temos três empresas cada uma com 30% 30% e 40% a empresa A tem que responder digamos que o PL mínimo do lote seja de 100 milhões a empresa A responde com 30 milhões a empresa B com 30 e a empresa C com 40 sendo esses seus percentuais não adianta porém que a empresa A tenha um patrimônio líquido de 100 milhões a empresa B de 100 milhões e a empresa C que tinha percentual de 40% no lote no consórcio ter apenas 30 milhões de patrimônio líquido esse consórcio é desabilitado então é necessário prestar atenção a essas configurações antes de formar o consórcio eu creio que isso esclarece um pouco mais esses dois pontos Patruz nós podemos prosseguir depois responder eventuais questões Perfeito João Timortino vamos adiante então com a apresentação dos destaques da CEL estão então encerradas as apresentações dos destaques do planejamento do operador e da própria ANEL e passamos então a etapa de perguntas e respostas para a qual a equipe da EPE do MNE do ANS e da ANEL estão à disposição vamos iniciar então com uma primeira pergunta que foi dirigida a empresa de pesquisa energética o Israel Medeiros da State Grid Brasil onde gostaria de saber se os vídeos introdutórios que foram produzidos pela app de cada lote podem ser distribuídos individualmente por favor doutor Thiago Bom Patruz acho que Kátia você quer responder essa sim nós fizemos um vídeo agregado e nos próximos dias nós vamos colocar no canal do Youtube da EPE os vídeos individualmente pronto então acho que com isso aí atende aí ao interesse de todos de conseguir ver cada um deles de maneira individual agradeço aí a EPE pela produção do vídeo e pela sua disponibilização eu vou passar agora a palavra à equipe da SCT que é uma grande quantidade de perguntas aqui dirigida à SCT e passo então a palavra aí ao doutor Ivo que vai para coordenar as respostas da SCT as perguntas que foram dirigidas à sua equipe doutor Ivo obrigado doutor Patruz boa tarde a todas e a todos passo Gabriel Costa se pudermos tentar organizar aí as respostas por lote acho que pode ser interessante aí na organização e eventualmente claro aquelas que forem sendo recebidas ao longo das nossas respostas a gente também responde aí ao longo da nossa etapa então se a gente pudesse ler e o técnico responsável pelo lote responder as perguntas do lote 1 ao lote 5 acho que podemos fazer assim fica mais organizado é como elas estão chegando aí nas perguntas a gente ainda não teve uma oportunidade de organizar a gente vai tentando fazer aqui é mais dinâmico que o processo mas vamos lá então eu vou começar na primeira aqui que já chegou aqui deixa eu abrir aqui o Paulo Lima da ElecNor Brasil um questionamento aí quanto ao leilão o CAPEX e a RAP dos investimentos serão revisados revisados os lotes 1 e 3 tiveram alterações desde a publicação de sua minuta de audiência pública primeira pergunta acho que a gente vai responder que são 3 perguntas aqui no item só sim vão ter ajustes desculpa no lote 1 não há ajuste previsto para publicação e no lote 3 sim teremos algum ajuste no CAPEX e na RAP desses lotes item 2 aqui serão revisados os relatórios R3 e R4 do lote 3 ou ao menos indicado o ponto seccionamento das linhas 138 KV eu não sei se o José Antônio quiser me dar um apoio nesse caso ou posso falar aqui eu posso falar se você quiser costa serão revisados os relatórios R3 e R4 do lote 3 ou ao menos indicado o ponto seccionamento das linhas 138 não os relatórios eles não vão ser revisados né eles já toda a informação que existe é suficiente para a inscrição do lote e o ponto de seccionamento da linha 138 de coche pós-CPA é de responsabilidade da transmissora como você colocou na apresentação esse seccionamento vai ser feito totalmente pela transmissora e por fim você quer continuar as perguntas ou eu leio aqui pode ler serão disponibilizados os relatórios R3 e R4 do lote 4 subestação grupi não o ministério de minas e energias para esse estudo para esse lote só solicitou o relatório de custo fundiário perfeito é bom aqui na sequência então eu não sei se a gente aborda aqui mais o lote 3 então vamos lá então né quanto ao lote 3 aqui o André Dias da Siemens mandou uma pergunta aqui referente ao lote 3 específico os circuitos de 138 KV do lote 3 serão considerados como parte da rede básica esses circuitos eles vão ser parte da rede da distribuidora tanto o circuito de barro duro chapado que vai ser a distribuidora que vai fazer o seccionamento a transmissora só vai instalar as entradas de linha e para o CPA a transmissora vai fazer todas as obras necessárias e vai transferir para a distribuidora para a energia da Mato Grosso para o circuito 138 KV apenas a solução vioplate irá atender a exigência de procedimento de redes para o sistema de teleproteção esse ponto aí até abordando essa linha não é uma linha de transmissão então assim eu acho que na apresentação lá já abordou eu não sei se essa pergunta chegou antes da apresentação talvez até já tenha sido respondida que tem que ser seguido os requisitos lá da linha da distribuição posso pular posso pular 3 aqui é a mesma coisa mesmo item atender o requisito da linha de distribuição e nos terminais de Cochipó apenas o novo B de 138 será doado para a Energiza ou os dois Bs LT, CPA C1 e LT, CPA C2 serão doados para a Energiza ou os dois Bs LT, CPA C1 e LT, CPA C2 serão doados para a Eletronorte aqui só eu vou responder tem uma outra pergunta também que segue nessa mesma linha e aí eu já esclarei suas duas perguntas aqui esse circuito C1, C2 de 138 ele é um circuito num circuito duplo mas eles entram em Cochipó e em CPA num único B então o B existente em Cochipó é da Eletronorte e o B existente em CPA é da Energiza então a nova empresa a transmissora vai construir um novo vão de entrada de linha na substação de Cochipó e essa entrada de linha vai ser doada para a distribuidora e vai fazer o encabeçamento de um dos circuitos para esse novo B nessa linha toda só um dos Bs na entrada de linha que vai ficar com a Eletronorte é o que já existe que já é da Eletronorte hoje vai permanecer com a Eletronorte todas as outras instalações desse circuito vão ser da distribuidora quando você transferir isso para a Energiza a Mato Grosso ok então vamos aqui adiante então acho que eu vou seguir na sequência aqui então tem mais uma pergunta dele também tem mais uma diâmetro do disjuntor e meio o anexo técnico não conhece a restrição são citados com duas interligações de barros para a conexão das duas entradas de linha mais o transformador ok vamos aqui então para a pergunta da Thais da Isa Cetep a questão referente ao lado de 5 o anexo 2 característica e requisitos técnicos ela informa que quem visita realizada a subestação Mogi das Cruzes do agente Furnas foi apontado por este agente a necessidade de instalação de transformadores de potencial para adequação do sistema de proteção existente o qual atualmente é alimentado por TP instalados no barramento 230 essa adequação embora não conste no documento edital deverá ser realizada pelo agente de transmissão vencedor ou pelo agente Furnas é de responsabilidade do agente ganhador fornecer o projeto instalar e comissionar os novos equipamentos esse ponto aqui é importante falar o Daniel você quer abordar esse ponto aqui ou posso em relação a ele se refere aos consumadores de potencial na subestação terminal existente onde ele se refere que atualmente é utilizado os TPs de barramento e não específico de linha e o que é necessário para a realização desse seccionamento é que a empresa faça as adequações nos terminais existentes do que for necessário para garantir o funcionamento desse da linha após o seccionamento garantindo as condições em condições iguais ou superiores às existentes então o que a empresa precisa avaliar é em função do seccionamento se ela precisar fazer ajuste alteração de proteção alguma coisa que torne necessário a substituição do TP vai ser responsável dela em não sendo necessário em sendo possível realizar o seccionamento garantir o funcionamento da linha após o seccionamento em condições iguais ou superiores às existentes então se torna desnecessário a substituição Perfeito indo aqui na sequência então quanto ao lote 3 retornando aqui ao lote 3 aliás deixa eu vou me dizer um pouquinho mais aqui mas eu retorno aqui acho que essa aqui já foi respondida já lote 1 o Bruno Barreto da Tecnoplano Engenharia e Gestão ele pergunta aqui próxima área de ampliação da substituição Abunan foi verificada a construção de uma substituição da distribuidora local é correto afirmar que a alimentação da mesma será proveniente do setor de 138 da ECA Abunan sendo necessário prever um desvio da linha LP Rio Branco com a Abunan C3 para acessar o novo BI bom o traçado da linha vai ser estabelecido pela transmissora então quando ele fala em desvio na realidade não tem desvio existe um traçado que a empresa vai estabelecer em função das condições que ela identificar em campo então não existe hoje um traçado pré-estabelecido ao ponto de se falar em desvio ela vai avaliar todo o traçado da linha o que tem ao longo do percurso e vai estabelecer a linha dentro do melhor traçado que for possível inclusive ela nem sequer é obrigada a manter a própria margem que foi estudada ela tem inclusive liberdade para ir além do corredor estudado então em resumo a empresa tem plena liberdade para estabelecer o traçado da linha ser construído em havendo necessidade de travessias em nível de extensão distinto isso aí está previsto já no procedimento de rede deve ser evitado e no caso de não ser evitado deve-se seguir as recomendações as recomendações e determinações que constam lá nos procedimentos de rede na sequência aqui o anexo técnico específico do edital para o lote 1 informa conforme a cláusula terceira do primeiro termo aditivo do contrato de concessão número 4517 anel a transmissora deverá realizar a solicitação do cabo PGW para anel indicando o local de entrega para que anel solicite a concessionária responsável pelo contrato de concessão número 452017 a entrega do cabo PGW este cabo já está disponível para entrega ou ainda será necessário realizar pedido de compra para a fabricação esse cabo a empresa vai ter que vai ter que alertar a anel quando ela tiver interesse em fazer uso para que anel faça contato com a empresa concessionária responsável pela disponibilização desse cabo que possivelmente irá demandar junto ao fabricante então é importante que a transmissora tenha atenção quanto a realização desse informativo para anel para que anel proceda junto à concessionária responsável pelo fundecimento do cabo para providenciar a disponibilização do cabo agora aqui na sequência ainda no lote 1 na chegada a SR Rio Branco alguns tanques de combustíveis segundo o R4 devem ser removidos conforme texto transcrito a seguir faça necessária a remoção completa de benfeitorias remanescentes na área de entrada da linha de transmissão mostrada na imagem 1 dessa forma pergunta-se a remoção da destinação adequada a remoção e a destinação adequada dos equipamentos e resíduos potencialmente contaminados classe 1 e perigosos será de responsabilidade da futura concessionária? Gabriel o anexo já prevê a remoção de benfeitorias para desobstrução diária então o que for necessário em termos de desobstrução de em termos de remoção de benfeitoria para desobstrução diária é responsabilidade da transmissora o que for necessário em termos de desobstrução de em termos de remoção de benfeitoria para desobstrução diária é responsabilidade da transmissora em termos de desobstrução em termos de remoção de benfetoria na sequência aqui ele pergunta também, deverão ser realizadas as expensas da futura concessionária estudos para verificar se houve contaminação do solo acho que já foi respondido em caso afirmativo de contaminação, a execução das medidas para recuperação da área também deverão ser as expensas da futura concessionária ou seja, também foi respondido que foram os pontos aí de Gabriel, só um complemento como é uma área que vai ser desobstruída para a utilização do objeto do contrato então, o que for necessário para viabilizar a área para a utilização referente a esse contrato de concessão também deverá ser providenciado para a empresa então, em síntese a remoção que for necessária que é para viabilizar uma área então, tudo que for necessário para viabilizar a utilização dessa área para o objeto do contrato também cabe à transmissora tá ok a próxima aqui acho que retorna aqui para o lote 3 substração SE Cochipó possui dois circuitos Cochipó CPA interligados no PAD 138 sob responsabilidade da Eletronorte e o outro circuito interligado no PAD 138 sob responsabilidade da Energiza é correto o entendimento de que é objeto do lote implementar um novo BAD de entrada de linha na área da Eletronorte prevendo a ampliação das barras e executando o reencabeçamento da linha conectado atualmente ao BAD da Energiza é justamente essa questão que eu abordei na resposta acima são dois circuitos que tem um banho mas de qualquer forma é isso foi respondido né foi respondido né José tá ok a única coisa que ele pergunta aqui é diferente do do BAD ele também pergunta da questão da ampliação de barras do PAD 138 a gente vai disponibilizar também um questionamento que foi feito para a Eletronorte sobre as obras necessárias para a ampliação e instalação dessa entrada de linha e pelo que de acordo com o que a Eletronorte informou no ofício que vai ser disponibilizado é que haverá necessidade de fazer a extensão de barramento sim ok na sequência aqui no que se refere a esse SPA é correto afirmar que deverá ser implementado um novo BEI para o reencabeçamento de um dos circuitos da LT 138KV coxipó CPA isso no CPA só tem uma entrada de linha os dois circuitos chegam nessa entrada de linha o transmissor vai ter que instalar uma nova entrada de linha e reencabeçar um dos circuitos nessa nova entrada de linha e aqui por fim em qual subestação deverá ser implementado o sistema de medição de faturamento conforme o anexo técnico na tabela 3 tem as obras que serão implementadas pela transmissora e transferidas para a distribuidora lá consta que a instalação do sistema de medição de faturamento será na subestação de Cuiabá Norte em cada entrada de linha e na subestação de coxipó também perfeito obrigado vamos aqui na sequência aqui a mesma pergunta também para o lote 5 o lote da subestação Dom Pedro em qual subestação deverá ser implantado o sistema de medição de faturamento eu acho que também isso aí está constando um anexo lá da mesma forma você quer falar alguma coisa Daniel? acho que não é isso aí como é um sexamento de uma linha da distribuidora então é uma DIT lá desculpe de 88 KV então mas segue a mesma é segue a lógica tudo que for necessário para a implantação do modo de entrada de linha dos dois modos de entrada de linha precisarão ser feitos pela transmissora toda a parte de proteção teleproteção telespevisão e medição de faturamento isso que a fronteira vamos dizer vai ser ali na subestação Dom Pedro I então o sistema de medição deve ser implantado lá aqui na sequência acho que ficou meio não entendi muito bem aqui não ficou meio aqui tem um monte de terreno aqui no lote 5 o anexo 2 deve ser o 2-05 no anexo técnico a área mínima ser considerada para a subestação Dom Pedro I é de 50 mil metros quadrados e deverá conter largura e comprimento mínimos respectivos de 250 metros e 200 metros devendo contemplar espaço suficiente para as instalações a serem implantadas de imediato e para as futuras ampliações considerando a implantação do arranjo da subestação indicamos que os valores de comprimento e largura do terreno a ser adquirido devem ser invertidos isto é para a largura 200 por 250 mantendo-se a área total de 50 mil tal alteração pode ser realizada pela transmissora vencedora uma vez que a área mínima será mantida? Gabriel bem simples sim sim tanto faz né a gente pode identificar o terreno de diversa forma largura comprimento de formas inversas então o que importa é a gente estabelecer a gente estabelece as arestas do terreno 200 por 250 e a área mínima né depois essa definição de largura e comprimento mas tanto faz 200 por 250 com área mínima de 50 mil tá ok então temos aqui também uma que envolve a parte de lote 3 e lote 5 acho que isso aqui já foi respondido também ah tá não sobre excelentes foi identificado os seccionamentos que é a superação de equipamentos disjuntores tcs chefes seccionadoras e sistemas de spc e telecom e serviços auxiliares nas subestações do lote 3 e na subestação do lote 5 entende-se que a transmissora vencedora do certame deve fornecer novos equipamentos para todos os bays na subestação existente nesse caso qual o critério para fornecer sobressalentes desses equipamentos quando as características superem os equipamentos não sei se eu só vou uma coisa aqui Gabriel essa avaliação quanto a necessidade de superação de equipamentos pode de repente a gente solicitar e é avaliação perfeito essa aqui a gente é mas não temos identificação não temos identificação da necessidade de substituição de equipamentos das subestações terminais por superação então o que a pergunta está apontando é que sim a superação e consequentemente necessidade de substituição de equipamentos perfeito não sei se a EPQ quer fazer fazer uma posição algum esclarecimento aí boa tarde Gabriel boa tarde boa tarde a todos aqui é o Daniel falando da EP a única complementação que eu faria é que nesse estudo que a gente identificou de superação de equipamento terminal foi no terminal de São José 230 KV mas não foi o disjuntor correspondente a linha seccionada ok ok então portanto o que temos aqui não temos identificação necessidade de substituição dos equipamentos terminais dessas linhas seccionadas tomando que não tem a previsão contratual para substituição de equipamentos superados nas substituições terminais apenas as adequações que forem necessárias para garantir o funcionamento das linhas seccionadas o que tange a proteção supervisão se tiver teleproteção então são essas as condições de adequações necessárias previstas no contrato ok então eu acho que a próxima também entra também nessa linha favor esclarecer as características dos equipamentos que devem ser considerados quanto ao anexo técnico específico do lote e o R4 ou visita de campo apresentarem diferenças nas características elétricas exemplo se a compé dos equipamentos instalados são para 63K e o edital define 50 nesse ponto aí eu avalio que tem que ser seguido o que está no anexo mesmo o anexo as informações do anexo lá devem ser observadas não sei se algum colega quer colocar mais algum ponto acontecer eu posso ir adiante aqui pode seguir Gabriel ok lote 2 será permitido utilizar qualquer terreno dentro do raio anel apesar do edital indicar em diversos parágrafos preferência pelo terreno covanca só para deixar claro que o terreno covanca ele é o terreno que foi indicado como referencial pelo estudo de planejamento então por isso que pode ter havido esse entendimento de preferência porque ele é o referencial então assim a resposta é sim qualquer terreno dentro do raio é possível vislumbrou-se só dois e isso é apresentado nos estudos mas pode ser se for encontrado um outro terreno que comporte as expansões dentro do raio sim poderá ser apresentado ok mais uma aqui referente ao lote 2 o edital não define as características de empacidade para cabo isolado do 345138 aí pede para disponibilizar a informação bom assim essa ligação subterrânea ela é a conexão do trafo de uma forma um pouco diferente né então tem que se ter em mente que tem que ter capacidade de transferência e de energia essa conexão e respeitar as proteções porque por causa da distância ali que é um pouco pequena então foi colocado no anexo técnico o que deve ter mas basicamente é é uma conexão de trafo de uma forma diferente então tem que respeitar a energia que está prevista para passar nesses cabos né que foi indicada pelos transformadores ok tá sendo obrigado é deixa eu pegar aqui agora que acabou aqui na minha mudar aqui o arquivo aqui só um momentinho já foram eu posso adiantar uma aqui que foi por favor Tociana mais de uma vez é a baixa do transformador das sete pontes ela vai ser conectada diretamente na barra da N então foi perguntado por mais de uma pessoa de quem que seria a responsabilidade desses módulos de 138 KV né então assim a responsabilidade é da transmissora porque trata-se aí da função transmissão ainda né de conexão do trafo na barra não é uma barra da transmissora é da distribuidora mas a responsabilidade seria da transmissora aí no caso tá porque por causa do complemento da função transmissão ok Tociana obrigado agora aqui temos uma pergunta também referente ao lote 1 o anexo 201 pergunta se tratar de fornecimento de terceiro eventual atraso no suprimento do cabo PGW será de responsabilidade da transmissora vencedora do lote 1 e também é só complementando aqui ainda no item favor confirmar os cabos PGW propostos para o lote 1 capacidade térmica alta em relação às outras características fornecidas quanto a questão do cabo PGW há um compromisso da entrega que foi estabelecido no contrato não sei se o Daniel quer falar nós temos tem as condições no contrato de concessão em que a agricultura vai precisar vai precisar definir a necessidade da aquisição do equipamento já estão estabelecidos lá no anexo quais são as condições do 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 OPGW a ser adquirido e e ela tem que fazer esse pedido com um ano de antecedência e ela já pode fazer o quanto antes o melhor que assim o faz para evitar qualquer problema de atraso mas a gente já está dando um ano entre o pedido da empresa entre a formalização que a gente vai formalizar a necessidade da entrega até a entrega ser efetivada isso e atrasos são casos específicos que vão ser tratados mas é uma antecipação muito grande para o pedido então também deve ser seguido esse rito que consta no anexo sim e foi dada a possibilidade de usar o cabo também sem prejuízo também de utilização de outra proposta o cabo está fornecido na RAP máxima então cabe ao concessionário avaliar a capacidade as dimensões que estão sendo fornecidas do cabo para atender agora lote 4 com relação a ampliação da SEGURUPI pergunta se será revisado o preço do terreno necessário a ampliação você quer responder José Antônio ou eu posso eu posso responder a pergunta da necessidade de aquisição de área adicional não é isso a pergunta será revisado o preço do terreno necessário a ampliação não vale o que não já foi considerado o preço da RAP máxima já está considerado cabe ao proponente avaliar se a RAP lá atende eventuais questões de negociação de terreno que seja necessário isso aí fica sob a responsabilidade da da transmissora né é aí que mais aqui é com fins de atendimento ao item de habilitação técnica do edital eu acho que isso aqui é eu acho que isso aqui eu posso devolver para vocês aí patroos essa pergunta aqui com fins de atendimento eu posso jogar a pergunta aqui para vocês a gente fazendo um bate-bola aqui eu posso ler aqui para vocês ô Gabriel essa é uma pergunta gigantesca que foi enviada não é isso é mas ela ela está num pedaço aqui é verdade acho que são 17 perguntas dentro de uma só exatamente são 17 perguntas dentro de uma só e as três primeiras são relacionadas de fato a questões de habilitação da CEL eu vou te dar se você prefere que a gente responda a gente tem condição de responder não tem problema até vou finalizando aí então isso só para a gente dar uma organizadinha aqui porque realmente tem bastante pergunta e só para a gente não perder o foco aqui eu agradeço sem problema acho que é importante que vocês tenham oportunidade de se organizar aí também porque realmente está chegando muita pergunta Tiburtino vou te pedir então para fazer um esclarecimento sobre essas questões que foram apresentadas pelo Henrique Oliveira da CHEMAR questões associadas à habilitação de sociedades estrangeiras por favor Timotino pois não Patrus o Henrique pergunta com relação à exigência do item 6.2.1 do edital se será aceita a certificação ou autenticação de tal documento emitido na forma de declaração sobre as penas da lei pela embaixada do consulado ou consulado conforme já foi aceito em licitações passadas a resposta é sim continuar sendo aceito com relação à exigência do item 6.2.3 do edital expedição de declaração de inexistência de documentos equivalentes estrangeiros caso não haja previsão ou possibilidade de expedição de tal documento por cartórios do país de origem da proponente será aceita a declaração nesse sentido sob as penas da lei feita perante o notário e certificada por cartórios e autenticada pelo consulado sim na hipótese do consulado receber toda essa documentação e escrever uma pequena nota a respeito dizendo que é daquela forma mesmo que funciona naquele país também será aceita essa declaração e uma última questão na impossibilidade de emissão do documento de equivalência e da declaração de inexistência por consulado ou embaixada do país de origem no Brasil ou pela embaixada ou consulado do Brasil no país de origem qual a recomendação da ANEL para atendimento ao disposto nos itens 621 e 623 do edital bom nesse caso nós informamos que é responsabilidade da proponente verificar que ela tem condições de atender a entrega de toda a documentação de habilitação nos prazos previstos no edital nós não temos como prever todas as impossibilidades as dificuldades que podem acontecer daqui até a data de entrega da documentação de habilitação então cabe a proponente já providenciar com antecedência tudo aquilo que ela acha que vai ser necessário naquele momento se não conseguir comprovar a habilitação na data correta ela será desclassificada chegou agora aqui vamos passar lá na frente uma pergunta que também dirigida a secretaria executiva de leilões sobre a habilitação técnica os documentos de habilitação técnica dos proponentes se você já tiver a condição de respondê-la pode ir adiante pois não temos aqui a pergunta do Carlos Eduardo da CELG GT ele fala a respeito do lote 4 mas serve para todos os lotes com fins de atendimento ao item de habilitação técnica do edital pergunta se serão aceitos certidões de acervo técnico e atestados referente a fiscalização de obras de transmissão a resposta é não os certificados tem que ser de responsabilidade técnica pelo empreendimento assim sendo o fiscal aquele que vai para verificar se a obra está sendo feita ele não tem a responsabilidade técnica certo então esse tipo de certificado não é aceito obrigado Tiburtino Gabriel por ausência absoluta de qualquer outra pergunta dirigida aqui à Secretaria Executiva de Leilões eu vou passar a bola a vocês novamente para continuar sobre os aspectos mais técnicos do edital portanto é sempre para falar novamente muito obrigado Obrigado Patrôs retornando aqui então vamos selecionar aqui mais um item aqui acho que temos aqui questionamento específico 852 aqui afirmação não é que tem uma referência aqui só um momento aqui Gabriel pode falar Daniel por favor você olha posso dar uma ajuda aqui nessa mesma pergunta que tinha que é que foi comentada aí do Henrique Oliveira da Sherman que o Patrôs respondeu três tem tem algumas outras aqui que a gente pode também endereçar já a resposta naquela minha pergunta tem uma associada ao lote 1 é que ele faz menção a data necessidade do usuário e como já foi dito na sua apresentação será informada por faltando durante a consulta e agora será apresentado a data do usuário dentro da cláusula sexta da minuto de contrato em relação ao lote 5 outra pergunta é se a pergunta é referente ao lote 5 caso os estudos de projeto básico indiquem a não necessidade de resistência de prevenciação nos disjuntores 230 KV é possível prescindir da instalação desses mecanismos no anexo a gente foi inserido a observação decorrente do estudo de planejamento R1 da AEP de que está prevista a necessidade de implantação primeiro de dispositivo de controle nos disjuntores 230 KV para limitar efeitos de transitório de manobra tais como resistores de prevenciação não está determinado que a empresa é obrigada a inserir o que está dito é que foi previsto no estudo de planejamento está previsto no contexto da receita a possível necessidade de implantação de resistores de prevenciação como solução mas a empresa pode avaliar essa solução pode propor outra conforme o anexo permite essa condição e só precisa ser implantado se de fato for necessário então assim caberá a empresa fazer essa avaliação juntamente quando estiver aprovando o projeto básico junto ao ONS quanto a necessidade ou não de instalar os restores de prevenciação ou outra solução se precisa se for outra pergunta terceira que eu identifiquei dentro daquele conjunto também com relação ao lote 5 é se na SE Dom Pedro a configuração de baixa dos transformadores 230 KV deverá prever que no futuro a defasagem atual seja eventualmente alterada nesse lote na superstação Dom Pedro foi previsto que a a defasagem entre os setores 230 e 88 KV a ser garantida pelos transformadores pode ser utilizada com mais de uma solução como a própria a própria região dispõe de mais de uma solução para a a configuração dos transformadores 230 e 88 KV então o que a transmissora deve fazer é garantir uma solução para a configuração da transformação 238 e 88 KV com a defasagem tal que permita a integração dessa substração com o sistema em funcionamento atualmente na região essa é a obrigação eu volto aí para você Gabriel caso você já tenha posso dar continuidade tá ok obrigado Daniel bom tem mais uma aqui vamos lá para o lote 2 foi identificado grande dificuldade em executar a obra por conta de insegurança das equipes como o poder público poderá garantir a segurança da execução de dupe caso necessário nesse ponto aí eu avalio que a transmissora tem que notificar a ANEL sobre a situação e também solicitar também até vamos dizer assim a segurança pública local do estado ela tem que atuar primeiro para junto vamos dizer assim a Secretaria de Segurança Pública estadual e eventualmente tendo muitas dificuldades trazer a situação para avaliação mas a responsabilidade de plantação é da transmissora mas claro que isso pode ser trazido para uma avaliação na sequência aqui no anexo técnico do lote 5 consta está prevista a necessidade de implantação na substração Dom Pedro I de dispositivos de controle de juntores essa que eu acho que você falou né Daniel foi essa apanhada né foi essa que eu já enquanto você se organizava ali eu já adiantei perdão exatamente é que eu acabei copiando aqui da mesma forma aqui também aí na questão do lote 5 aqui também consta que a CETEP utiliza sistemas de rádio para comunicação no sistema de teleproteção entre Jaguari e Maripurã eu acho que você também comentou já né Daniel isso aqui ou não não Gabriel quais os equipamentos que compõem esse sistema de rádio incluindo os tipos de serviços inclusos quais as direções que esses enlaces de rádio possuem há repetidoras se sim quantas localizações da mesma haverá retrofit do sistema de rádio haverá relatório R4 do setor de 38 de 88 das SES Jaguari e Maripurã você posso responder isso aqui Daniel nós buscamos junto a a CETEP como foi dito aí na pergunta e a CETEP disponibilizou algumas informações referentes a essa linha nós prontamente disponibilizamos para os interessados e nós entendemos que essas informações são suficientes para a formulação de proposta mas caso algum proponente tenha interesse em alguma informação adicional seja para a formulação de proposta ou para a elaboração do projeto básico tem possibilidade de obter essas informações inclusive até mesmo com diligências visitas nas substações existentes e não será a última pergunta dele se haverá relatório R4 ou não haverá elaboração de R4 para as substações existentes em 88 KV agora aqui para o lote 3 ele fala que para SE barro duro e chapados guimarães não foi disponibilizado características elétricas dos equipamentos por favor disponibilizar a informação esse item aqui a gente acho que já respondeu na apresentação que esse item agora fica sobre a responsabilidade da distribuidora José Antônio se tiver algum ponto eu acho que ficou faltando um complemento nessa última minha última fala que como eu disse não será elaboração não haverá elaboração de relatório R4 para as substações terminais de 30 KV porque nós entendemos que com as informações que foram disponibilizadas tanto já no próprio R1 como com essas outras complementares que nós disponibilizamos oriundos da CETEP nós entendemos que sucre as necessidades para a formulação de proposta por isso foi dispensada a elaboração de relatório R4 para as substações terminais de 88 KV perfeito obrigado Daniel vamos aqui então mais algumas aqui lote 2 caso a SE com PERJ não esteja energizada por motivo alheio ao vencedor do certame favor confirmar que a RAP será paga integralmente pode falar depois eu complemento é não esse ponto aqui as condições eu acho que tem condições lá de estabelecimento de contrato de conexão com a com PERJ que no caso no momento está havendo uma transferência das instalações está contemplado quanto a receita chegando a data contratual obviamente que há um compromisso da receita eu acho que pode me complementar se eu estiver sendo equivocado aqui e no caso e no caso eventualmente claro se tiver muita dificuldade com atraso isso pode ser trazido para a ANEL também para uma gestão aí junto com com o grupo lá que é responsável pela COPERJ no caso da Petrobras exatamente o que a gente pede é que sabendo das condições de que o COPERJ ainda não transferiu a FURN e todo o histórico que já está estabelecido na documentação do edital que seja trazido para a ANEL que a transmissora seja diligente neste ponto porque se ela perceber que não vai entrar em operação assim que não está pronto próxima data de operação nós estamos falando aqui de 60 meses então ela tem até 60 meses para diligenciar esse ponto então tem que ser trazido para a ANEL para que não chegue lá no final e fale olha um terceiro me impediu de energizar eu acho que essa é a questão sim a RAPI se a transmissora cumpriu o seu contrato ela faz justo mas tem que ser dirigente também nesse ponto ok é mais uma aqui sobre o Lachio 2 o edital define que a interligação do transformador o edital define que a interligação do transformador que a conexão de 138 KV entre o pátio novo e o existente da ANEL seja através de cabo isolado subterrâneo será permitida a utilização de outras soluções? não não serão aceitas é como estabelecido porque não é equivalente uma solução aérea não é equivalente a uma subterrânea e foi escolhido subterrânea por motivos específicos não sei se o ONS gostaria de complementar mas não serão aceitas soluções diferentes das estabelecidas no anexo não alguns colegas do ONS gostariam de fazer uma complementação a respeito do eu acho que vamos a pergunta que foi feita para sete pontes no caso esse seria o anexo lote 2 isso a pergunta da conexão do estado de 138 KV era da transmissora é isso? é quanto isso também mas é uma questão relativa a conexão entre o pátio de 345 e o pátio de 138 lembra disso? porque eram duas coisas diferentes são três coisas na verdade é isso que ela colocou tá certo? a questão da conexão do pátio de 345 com 138 que foi perguntado se seria aérea a alternativa de referência é aérea tá certo? que se alguém quiser botar subterrânea pode botar mas a alternativa de referência é aérea tá certo? e que as conexões de 138 KV fazem parte do empreendimento tá certo? fazem parte do empreendimento o pátio de 138 KV é um assunto da distribuidora e se houver algum efeito nesse pátio é um assunto que vai ter que ser resolvido a parte do projeto do projeto de 7 pontes é um problema do empreendimento tá? então são essas questões e se digamos existe uma solução de referência se você indica que que vai ser aérea entre o pátio de 345 e o de 138 essa é a referência embora a pessoa possa ter liberdade até de adotar uma outra solução desde que ela prove que funciona né? e se existe algum tipo de conexão subterrânea que está estabelecida como subterrânea ela vai ter que ser subterrânea porque é a alternativa de referência também se eu entendi corretamente a pergunta tá? perfeito foi isso mesmo nessa linha mesmo é bom aqui na sequência então como é que deu uma travada aqui gente desculpa aqui Costa se você quiser eu posso por favor tem umas perguntas ainda me ajuda aqui enquanto eu pronto travou mas pode falar pode ir levando aí o Eduardo Batista da Esterlacht perguntou com a retirada da LD barro duro chapada teremos a inclusão da data do usuário no edital sim essa informação vai ser vai estar presente no edital da data para a conexão da distribuidora lá e seguindo aquela série de perguntas que começou com a CEL o Daniel respondeu também tem uma pergunta do lote 4 que é referente ao lote 4 para avaliação da necessidade de aquisição de área adicional conforme descrito no item 4.1 do anexo 2.4 solicitamos informar dimensões do terreno disponível como arranjo planta da subestação e implantação objeto do contrato de concessão 4.2019 com a indicação das futuras expansões previstas como o lote 4 não teve um R4 essas informações elas constam na nota técnica DEA 11.19 do R1 então o próprio R1 já traz informações que são que surpreensam a necessidade de um R4 e assim como o contrato de concessão a expansão do contrato 4.19 a transmissora também é responsável por entrar em contato com a nova transmissora para ver as novas instalações que estão sendo construídas Ok, bom tem mais uma aqui também eu suponho que seja do lote você tem mais umas aí para abordar hoje Antônio se não avança aqui Sim, tem também Então, se quiser colocar mais uma aí então na mesma linha Tá bom tem também sobre o lote 3 para o seccionamento das linhas 138 seria necessário verificar a superação dos cabos para raios existentes considerando os níveis de curto-circuito do anexo técnico Exatamente Tem que se fazer essa verificação E aí continua a pergunta Considerando as correntes informadas no anexo técnico os cabos para raios serão superados necessitando recontoramento ou até reconstrução da LT existente pois foi disponibilizado um documento informando que a torre não suporta cabo superior a 3 oitavos Exato Como está no anexo técnico caso seja necessário a reconstrução o recontoramento o reforço da linha ou até mesmo a reconstrução da LT existente será responsabilidade da transmissora avaliar estudar e implementar a solução de forma que seja possível a interligação da substração Cuiabá Norte com o sistema de 138 da energia de Mato Grosso Ok Ok Obrigado Agora aqui é Lucas Viana da construtora Remo Engenharia Tendo como foco o lote 1 foi previsto primeiramente para esse setor humano R1 publicado em outubro de 2019 solução com transformação 2 mais 1 reserva de 150 MVA após inversão R1 de fevereiro de 2021 foi previsto solução com transformação monofásica 6 mais 1 reserva de 50 MVA a solução trifásica não será mais aceita pela NEO? Gabriel o anexo ele estabelece as condições mínimas a serem atendidas pelas transmissoras então nós efetivamente foi estabelecido a implantação de 7 unidades monofásicas ou seja 6 mais 1 unidade reserva então outra solução é possível o anexo ele não impede outra solução mas tem que ser uma solução que seja melhor do que essa então não será aceita uma configuração de apenas 2 unidades trifásicas sem 1 unidade reserva a condição mínima estabelecida é a operação com 6 unidades monofásicas mais 1 unidade reserva similar qualquer outra solução tem que ser melhor ou igual a essa somente 2 unidades trifásicas não será aceita perfeito Daniel acho que está bem explicado aí Ana Carolina da TSE gostaríamos de verificar com a agência ANEEL se está sendo estudada pela referida agência adaptações na RAP em função do cenário atual de oscilações ao dólar que pode impactar diretamente o processo de cotação e fornecimento assim como a atual situação da pandemia do Covid-19 no Brasil que tem causado certas inseguranças e também incertezas a gente tem acompanhado sim mas até o momento a gente não entende que não há elementos ainda suficientes para que a gente reveja a RAP de referência considerada até porque a data de referência dela está no momento onde ela foi calculada que que já pega também uma janela para trás também das condições então assim a gente está de olho mas no momento a gente entende que ainda não não se configura talvez o momento para a gente fazer esse passo mas estamos monitorando sim que questão questão referente ao lote 5 a transmissora vencedora será responsável pela implantação dos requisitos de teleassistência referentes aos bens das linhas seccionadas que serão doadas aos agentes proprietários eu não sei se a pergunta foi do 230 ou do 88 aqui né também mas Gabriel pode falar Daniel que ele faz menção a teleassistência o entendimento que eu tive é se ele tem que atender requisitos de teleassistência onde possa ser operada a distância enfim o que a gente tem a responder é é que a transmissora ela será responsável pela implantação dos bens das linhas seccionadas atendendo a todas as condições que forem necessárias para garantir as condições iguais ou superiores às da linha existente então é isso são as condições mínimas a serem atendidas pelo transmissor ok agora aqui Marcos Freitas State Grid você respondeu isso aqui já ou José Antônio não né acho que não né vou adiante aqui sobre o lote 3 fizemos uma visita de campo e observamos muitas dificuldades para avaliar o volume de obras do segmento 138 da Cuiabá lembramos que tal escopo foi adicionado após a P sem nossa prévia avaliação essas obras no setor 138 terão outros requisitos que não os usuais pela transmissora que conhece os do INS como também terá muita dependência da distribuidora para desligamentos e prosseguimento das obras o que não é a nossa prática além disso a parcela de DIT é mais de 30% do escopo sendo um risco alto para a concessionária caso a distribuidora tenha problema de caixa como já tivemos com a Amazonas e outros passados existem diversos pontos a serem estudados nós acreditamos ser o melhor momento de incluir tais obras em leilões poderia responder esse item aí a gente vai soltar também um documento auxiliar junto com a publicação do edital informando também alguns requisitos que a própria distribuidora já nos passou quanto as possibilidades de intervenção na linha de 138 CPA com o Chipó então esses itens vão ser disponibilizados já junto com a publicação do edital a gente não vai colocar agora porque não é o momento mas na semana que vem provavelmente já terão acesso a esses dados então talvez espacifique boa parte das perguntas aqui da pergunta que foi apresentada você quer complementar alguma coisa Antônio? não e só complementando também que foi incluído também porque faz parte da solução total para o atendimento a Cuiabá então de forma que a transmissora possa gerenciar totalmente o prazo de implantação essas obras entraram junto com a subestação então a subestação de Cuiabá Norte juntamente com o seccionamento da linha Cuxipó CPA ela fica sob total responsabilidade da transmissora exatamente ela consegue gerir todas essas instalações e e a implantação no caso rememorando que barro duro chapada isso retorna para para o escopo da distribuidora com a com a data de usuário assim formada também como foi bem colocado já pelo José Antônio e quanto a parte de receita de DIT isso aí é a condição lá do lote específico então é tanto da parcela mesmo que está alocado isso aí é do modelo Gabriel só é que passou umas perguntas acho que logo do começo acabou passando tá lá claro por favor do lote 3 a pergunta era confirmar valores de corrente curto-circuito de 40Ka e 50Ka para as de 138 foi do Batista E também a outra pergunta que vem em seguida é confirmar o corrente curto-circuito nominal do sistema de 138 na SEA Cuiabá Norte só informando que esses valores eles estão no anexo técnico 203 exatamente elas constam lá né isso tá ok bom aqui retomando aqui né questão social do equilíbrio econômico financeiro direcionados a CEL bom se não for a gente também tenta responder aqui né Gabriel por favor Daniel você quer que eu possa ter a sequência aqui nas duas e aí deu o tempo para você respirar e se organizar muito obrigado é tem uma questão aqui com relação ao lote 5 perguntei no documento no anexo do lote 5 o item 2.3 informa que no caso novos 3 de LTA entre o ponto de seccionamento da linha existente e a nova substração terminal devem ser projetados e implantados com OPGW esta necessidade é vaga apenas para as linhas de rede básica ou vaga também para as linhas de 88KV para a linha de 88KV a ser seccionada deve ser mantido o padrão existente na linha caso haja necessidade de reforço nos cabos guarda existentes nas linhas de 88KV é responsabilidade da transmissora vencedora a resposta é responsabilidade da transmissora a realização de todos os procedimentos necessários para a realização do seccionamento de 88KV garantindo as condições de operação em condições iguais e superiores às atuais e quanto à questão de implantação de OPGW e cabos para raios o anexo específico em especial o anexo geral já apresentam as condições a serem seguidas pela transmissora dá a quantidade a mais um enquanto o Gabriel tá assim por favor que eu tô lendo aqui a respeito do lote 1 a linha a Brunan Rio Branco C3 tem seu valor de rápido individualizado nos termos da cláusula 7 14 subcláusula da minuta do contrato de concessão e não estaria relacionado a atendimento de um usuário exclusivo mas utilizada em benefício de todo o síntese por favor confirmar a possibilidade de antecipação dessa função de transmissão com recebimento de sua receita associada apenas com base na data estabelecida pelo planejamento 20 cláusula 6 5 subcláusula sem necessidade de adicionar a quiescência do usuário a resposta é sim o contrato ele já estabelece as condições as condições de antecipação da linha 230 KV Abunan Rio Branco 2 como da subestação Tucumã e do seccionamento da linha 230 KV Abunan Rio Branco 1 C2 nessa subestação Tucumã inclusive a entrada e operação da linha 230 KV Abunan Rio Branco 2 ela não só não depende da distribuidora como ela também não depende da subestação Tucumã e nem do seccionamento da linha 230 KV Abunan Rio Branco 1 C2 na subestação Tucumã conforme previsto no anexo então a resposta é sim a LT 230 KV Abunan Rio Branco C3 não depende da distribuidora e nem das obras da subestação e nem do seccionamento Eu vou voltar para você Tá ok obrigado Daniel Daniel acho que aqui acho que foi aberto aqui a palavra o Daniel o seu chará o Daniel quer fazer algum esclarecimento aqui Daniel a gente abre a palavra aqui Ok Gabriel obrigado pelo pelo espaço é apenas um esclarecimento referente à instalação dos resistores de pré-inserção nos terminais da subestação Dom Pedro I 230 KV de São Paulo que foi feita uma pergunta referente à necessidade de instalação desses dispositivos e o esclarecimento que eu queria trazer é que no R1 a gente nos nossos estudos de planejamento a gente não detectou a necessidade de instalação desses dispositivos o que a gente colocou apenas de alerta na nossa documentação é que caso fosse detectada a necessidade desses dispositivos aí sim até na fase de projeto básico sendo feita lá lá na fase com a avaliação com o NS aí sim se fosse detectada a necessidade aí teria que ser indicada mas explicitamente nos nossos estudos essa necessidade ela não foi colocada tá só trazer esse esclarecimento com a gentileza eu vou agradecer o Daniel só mais uma palavra porque tem na realidade mais uma pergunta também mencionando esse aspecto eu vou responder ela fica a resposta do Daniel fica também a essa segunda pergunta eles são duas associadas a esse mesmo assunto e a resposta é essa como o Daniel bem disse não tem a obrigação o que nós colocamos é que há a perspectiva de em caso necessário faz parte do pacote de obra da transmissora faz parte das obrigações da transmissora por isso mesmo já está até dito ali no anexo que está previsto em caso de necessidade esse texto pode até de repente vir a ser melhorado para evitar dúvida caso necessário caso a gente avalie como necessário até para o futuro mas o fato não está dito que é uma obrigação da transmissora Daniel eu só queria fazer um esclarecimento por favor eu acho que é preciso ficar claro para as pessoas registro de pre-inserção não é nenhuma coisa do outro mundo é a solução mais barata quando você tem um problema de sobretensão na linha por conta de manobra por exemplo é muito mais barato botar um RPI do que ter que alterar o projeto da linha e fazer uma torre muito mais cara então é uma solução de inteligência e bom senso então essa discussão eu acho que ela faz sentido se existe uma indicação no estudo prévio que vai haver necessidade é muito provável que seja necessário agora quem vai bater o martelo é o projeto básico e se preciso for e se preciso for é responsabilidade da transmissora e por isso mesmo a gente já colocou até no anexo que está previsto a necessidade exatamente quem conhece o assunto sabe que que isso é uma solução usual, normal, habitual e a mais barata então bota a mão para o céu se ela te ajudar porque ela vai tornar teu projeto mais barato está certo isso existe uma indicação é muito provável que precise se eu fosse você botaria na tua previsão o custo do RPI você vai gastar menos que tem que alterar a linha obrigado Daniel e Hélio tá ok obrigado Daniel dando continuidade aqui é a questão associada ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão enfim os custos do aço no Brasil e no exterior estão em claro viés de alta além disso para estruturas metálicas não é possível importação de maneira que os preços praticados não possuem indicador e não correspondem às cotações internacionais do material é possível a revisão dos valores de RAPI devido à elevação dos valores de aço do mercado internacional e dos valores do aço das estruturas metálicas não a RAPI bidada lá ela deve ser levada em consideração aí eventuais variações aí que a expectativas que a empresa tem então na hora de bidar a RAPI é aquela RAPI que será considerada aí é a parte do CAPEX aí é uma responsabilidade da da transmissora na sequência que é o mercado de aço para estrutura ah, desculpa aqui continua aqui o mercado de aço estruturas operem restrição de ofertantes as siderúrgicas estão focadas tá o fato diferente dos cabos alumínio acho que foi uma complementação aqui, tá então vou pular aqui também acho que já foi respondido a pergunta estava no inicial mas na sequência teve uma complementação deixa eu só pegar aqui mais um aqui referente ao lote 4 é possível adotar transformador sem terciário ou terciário não acessível em um dos bancos de transformador a alternativa de referência ela completa com o tempo a três enrolamentos não somente dois portanto o terciário é necessário e a necessidade de ser acessível vem do detalhamento do projeto básico que envolve as fontes do serviço auxiliar prevista pela transmissora ok obrigado Antônio referente ao lote 2 caso a Enel consiga antecipar suas obras de maneira que a transmissora consiga entregar todo ou parte do seu escopo até a data de necessidade indicada pelo planejamento é possível ter receita a partir da data de necessidade indicada pelo planejamento sem necessidade de aprovação prévia da ANEL acho que esse item entra no item que a gente falou que vai ser deliberado na semana que vem como uma novidade por isso que sim ele sim e não se for de mesmo grupo econômico nesse caso aí perdão de partes relacionadas usuário e transmissora tem uma condição lá de pedir autorização prévia nesses casos e se não forem partes relacionadas trata-se aí de um acerto entre as partes que devem ser estabelecidas aí em CCT Sim só complementando Costa é que no caso de partes não relacionadas hoje a documentação tem uma data prevista que o usuário a ANEL colocou se por acaso ela conseguir antecipar e a transmissora queira negociar com ela de qualquer forma tem que ser trazido a ANEL eles podem acordar não há problema desde que posterior a data de necessidade a data do planejamento mas isso tem que ser trazido para ANEL então a colocação é partes relacionadas sim e se não for também porque o que está previsto na documentação é uma certa data então acho que em ambos os casos aí tem que ser trazido para ANEL Gabriel deixa eu retomar a palavra aqui até para dar um pouco por favor patroa tomar uma água aí e respirar um pouquinho chegaram aqui algumas perguntas que são dirigidas aqui à Secretaria Executiva de Leilões e a gente gostaria de respondê-las então a primeira pergunta que eu gostaria de destacar é do Alberto Xavier é uma pergunta que já foi respondida nesse workshop porque é relacionada aos serviços consultulares que não emitem documentos como os exigidos no item 623 do edital ele pergunta se nesse caso pode ser uma declaração de inexistência de documento equivalente estrangeiro firmada com certificação por cartórios e autenticada pelo consulado tal como em Leilões anteriores sim pode já foi respondido eu quero chamar agora o doutor Guilherme Peixoto da B3 para nos auxiliar aqui numa pergunta que foi dirigida a Bolsa que é a seguinte Guilherme quando serão divulgados as informações sobre a dinâmica do leilão e quantos participantes poderão estar presentes por proponente tá bom boa tarde Patrus boa tarde a todos vocês me escutam escutam né Patrus como a gente tem feito em todos os leilões durante a pandemia essa é uma informação que ela deriva de algumas questões como a quantidade de proponentes o momento atual da pandemia e das regras de distanciamento na cidade de São Paulo então a gente faz uma primeira divulgação junto com o edital das regras gerais que serão observadas e durante e após o recebimento dos documentos e a inscrição feita perante a NEL quando a gente tem a visibilidade da competição em cada um dos lotes a gente solta um novo comunicado com esses detalhes eles permanecem seguindo as recomendações e as diretrizes que o que o Tiburtino comentou anteriormente que é a de é ter o mínimo suficiente para a prática de todos os atos e uma inovação Patrus que a gente tem colocado nos nossos leilões é a possibilidade de mediante solicitação a B3 providenciar equipamentos eletrônicos para o contato daquelas pessoas que estejam presentes na B3 com as suas as suas sedes então eventualmente se existe a necessidade de um contato por exemplo entre os representantes que estão ali na sede da B3 com o seu time técnico naquelas mesas que os senhores já estão acostumados as mesas em que os proponentes ficam isolados uns dos outros ali a gente disponibilizará equipamentos eletrônicos para que cada proponente possa estar em contato com as suas sedes e os seus assessores então essa também é uma inovação que leva em consideração esse cenário pandêmico que a gente vive no momento e que visa trazer o máximo de conforto e a diminuição constante da preocupação dos proponentes com a melhor forma de conduzir os seus atos durante o leilão tá bom Patrus? Obrigado Guilherme Tiburtino você tem algo a acrescentar aí por parte da secretaria? Sim só lembrando aqui que as inscrições elas serão nos dias 17 e 18 de junho então no dia 19 uma vez encerradas as inscrições nós poderíamos quantificar quantos proponentes teremos aí para cada lote e só aí que eu posso dizer quantos representantes eu vou admitir de cada vez e isso não tem como prever né porque pode ser bem distribuído pode ser localizado em um determinado lote por isso tem aquela possibilidade até da inversão da ordem para acomodar melhor as pessoas perfeito lembrando também a todos os ouvintes que a gente espera deseja intensamente que a pandemia que a gente está passando por ela arrefeça e aí a gente tem condição de fazer um leilão como tradicionalmente a gente sempre organizou mas esse é um cenário dinâmico isso pode melhorar como pode haver alguma restrição um aumento das restrições a gente não tem como agora dar uma posição definitiva então como o Guilherme falou a gente pretende sim junto com o edital soltar uma orientação geral mas esta orientação fica sujeita aí às condições reais da pandemia e das medidas de restrição que são adotadas na localidade onde está situada a bolsa que é o município de São Paulo então a gente tem que acompanhar esse cenário ver aí a quantidade de pessoas inscritas e vamos deliberar isso temos conscientes de que isso é uma questão relevante para a participação de todos e portanto vamos tomar essas decisões o mais rapidamente possível e vamos divulgá-las por comunicados relevantes de maneira que eu solicito a todos acompanhar o site do leilão porque é o único mecanismo que nós vamos ter para comunicar com todos os senhores de maneira efetiva pública e atendendo aí aos princípios da legalidade da publicidade que comandam esse procedimento licitatório então agradeço aí pela pergunta e passo eu mesmo vou responder a próxima pergunta tem uma pergunta do Eduardo Bento da Sterlite que faz a seguinte questão com relação aos questionamentos e as suas respostas serão publicadas eu estou entendendo que são os questionamentos e as respostas neste workshop e aí a resposta é não o workshop está sendo gravado ele vai ficar disponível no site da Anel na página da Anel no Youtube quem tiver interesse em reassistir ao workshop vai ficar lá disponibilizado elas não serão portanto transcritas isso foi uma questão que também apareceu depois do nosso workshop do ano passado eu recebi alguns e-mails de pessoas me perguntando se haveria transcrição das perguntas e respostas e a resposta é não não vai haver transcrição de perguntas e respostas este é um workshop de esclarecimentos o leilão prevê uma fase formal que é a fase de esclarecimentos ao edital caso a gente haja necessidade os senhores julguem assim que alguma pergunta não foi suficientemente esclarecida ou não der tempo o que é provável de acontecer de responder a todas as perguntas hoje eu lembro que existe essa fase formal da licitação que é a fase de esclarecimentos na qual os senhores poderão formular formalmente perguntas a respeito de dúvidas sobre os dispositivos do edital e seus anexos e teremos enorme prazer em dentro do prazo assinalado no cronograma da licitação apresentar os esclarecimentos solicitados mas essa aqui não é uma fase formal do processo licitatório isso aqui é um bate-papo portanto ele é feito para ser com um grau de formalidade diferente portanto não vai haver nem transcrição e nem publicação outra que não a que eu já anunciei o workshop está sendo gravado e continuará disponível na página da ANEL no YouTube tá e aí Gabriel retoma aí a palavra repasso a palavra novamente a SCT para continuar aí apresentando os esclarecimentos da superintendência obrigado ok obrigado patroos vamos retornar aqui então vou agora algumas perguntas que vieram quanto ao lote 2 aqui também a respeito do lote 2 a linha venda das pedras com pé de 345KV tem seu valor de RAP individualizado nos termos da cláusula 7 13ª subcláusula da minuta do contrato de concessão e não estaria relacionado ao atendimento de um usuário exclusivo mas utilizado em benefício de todos sim por favor confirmar a possibilidade de antecipação dessa função transmissão com recebimento de sua receita associada apenas com base na data estabelecida pelo planejamento vide cláusula sexta quinta subcláusula sem necessidade adicional a quiescência do usuário obrigada aqui eu não vi quem perguntou mas é é isso mesmo ao colocar a gente separar ali o percentual da RAP que essa linha que é referente a essa linha a gente considera que para fins de antecipação possa ser feita a antecipação somente dessa linha isolada da outra linha da subestação e sem a anuência do usuário porque aqui no caso não teria usuário então o entendimento está correto essa linha pode ser antecipada isoladamente respeitando a data estabelecida pelo planejamento e as condições também de acesso também está sendo importante é porque aqui não tem um acesso Gabriel não sim da CCI do CCI é do CCI estabelecimento do CCI ou CCT no caso lá na na subestação Comperge ah sim correto mas aqui no caso foi a questão do usuário Enel eu entendi dessa forma estava preocupado com o usuário Enel que estabeleceu uma data só que a linha venda das pedras Comperge ela tem esse ganho sistêmico de confiabilidade que é um outro caminho que a gente tem de Adrianópolis até Macaé então é por isso que ela foi separada e prevista a antecipação dela então está correto o entendimento tá ok na sequência aqui então a respeito do lote 2 a parte das instalações relacionadas à implantação da LT345AV venda das pedras sete pontos C1 e C2 3453 subestação 34538 sete pontos que diretamente dependem da antecedência de atividades e obras a serem desempenhadas por terceiros de maneira possibilitar que a transmissora execute seu escopo nesse caso o usuário Enel por favor confirmar que na impossibilidade da execução de parte do escopo da transmissora que diretamente dependa de ação anterior de terceiro prevista não apenas no contrato de concessão e documentos vinculados como no próprio CCT da causa solicitação de TLR dos ativos que tenham sido efetivamente construídos e energizados pela transmissora com base na resolução 841 seja para antecipação seja para energização no prazo originalmente previsto no contrato de concessão bom a primeira coisa que tem que estar estabelecida que cabe a diligência sempre então no caso nesse lote para a utilização dos terrenos que foram vislumbrados a distribuidora teria alguma atuação e também com relação a própria o retrofit da subestação sete pontes da distribuidora que é preciso ter uma recapacitação do barramento enfim então aqui o que cabe dizer é tem que ser feita a diligência mas direito a emissão de termo de liberação de receita está previsto pelas regras de transmissão e pode ser feita com pendência de terceiros né então aqui terá que ser realmente avaliada caso ocorra essa situação dependendo do de que obra que não foi feita para a transmissora fazer mas lembrando que para fins de antecipação está no risco da transmissora então a antecipação ela diligencia e isso a gente talvez não tenha que atuar com relação ao cumprimento da data contratual aí sim aí a gente analisa né ok Tassiana obrigado aí na sequência a respeito do lote 2 na ICA com PR a transmissora deverá assinar CCT com a atual proprietária da substação caso haja transferência dos ativos da Petrobras para Furnas durante a fase de implantação do empreendimento terá que ser assinado o CCI com entre a transmissora e Furnas aí tem tem algumas partes aqui eu não sei se são algumas perguntas dentro de uma só você quer falar dessa primeira parte aí bom eu vou eu tive dificuldade de entender essa pergunta mas eu vou tentar explicar a situação o caso assim tudo indica que não será transferida a ICA com PRG até a assinatura do contrato para Furnas então sendo assim a transmissora vai ter que assinar um CCT com a Petrobras bom essa é a primeira etapa uma vez transferida então em algum momento essa transferência ocorrerá quando ocorrer depois que ela ocorrer aí sim será assinado o CCI com Furnas e o prazo estabelecido é nove meses a partir dessa transferência então acho que esclarecido o primeiro ponto pode continuar não sei se vai responder tudo aqui tá ok não acho que foi no ponto sim os custos associados a assinatura de novo CCI terão de ser pagos pela transmissora mesmo que já tenha ocorrido desembolso de recursos na assinatura do CCT com o proprietário atual das instalações acessadas nesse ponto aí eu avalio que seja uma tratativa bilateral entre os agentes a condição tá dada pode acontecer sim uma transferência prévia mas se não ocorrendo como já foi mencionado cabe aos agentes aí fazer as tratativas aí até tendo um caso transitório de ser avaliado aí junto com as outras transmissoras e eventual clausulado específico aí no CCI ou CCT pra que seja vamos dizer tratar desses pontos aí ou até questão de custos aí associados devolução não sei se Taciana quer falar alguma coisa aí não eu acho que você respondeu eu não sei se entendi muito bem essa questão mas nesse caso já é uma relação entre empresas né como você falou podemos seguir projetos aprovados pelo atual proprietário poderão ter que ser revistos pelo novo proprietário das instalações uma vez transferidas pode ocorrer sim pode ter alguma 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 questão né agora sim só adiantando né essa subestação ela já está em processo de transferência de certa forma até né tá sendo adiantado né entre isso isso que eu gostaria de mencionar perfeito acho que antes de responder talvez colocar esse ponto aí por favor é porque Furnas está acompanhando cada etapa da construção dessa subestação todas as torres ela já da linha né do seccionamento ela já vem acompanhando e diligenciando pra que no final já seja feita essa transferência redonda então a gente não espera ter uma questão parecida com o que foi perguntado mas se houver necessidade terá que ser feito mas assim a Furnas está acompanhando de perto então é pouco provável que ocorra essa situação perfeito a respeito do lote 2 na subestação sete pontos seria possível indicar o valor inicial pelo qual está sendo negociado pela Enel no terreno Tenente Jardim é certo que a distribuidora irá comprar o terreno para a posterior sessão onerosa transmissora aqui esse ponto é bastante importante o terreno indicado como referencial é o terreno covanca esse sim é um terreno que pertence à base da distribuidora da Enel e se a transmissora optar por ele aí a utilização dele se dará pela transferência onerosa como o Gabriel apresentou no caso do terreno Tenente Jardim que é o terreno do outro lado da subestação sete pontos da Enel esse terreno é um terreno que pertence a um particular então essas negociações da Enel com o particular não competem a Enel interferir ou divulgar enfim um particular está aberto para a transmissora também negociar com o particular esse terreno então mas se a Enel adquiri-lo ele não entrará na base de remuneração da Enel não vai pertencer à concessão da distribuição então não será uma sessão onerosa não se aplica a questão da transferência não é nem um sessão a transferência onerosa ela se aplica ao terreno Covanca inclusive um esclarecimento é que devido às dúvidas a respeito desse assunto o terreno Covanca que é o referencial a gente decidiu disponibilizar algumas informações a respeito dele como documentação complementar então na publicação do edital vai ter esse documento junto aos relatórios de planejamento para que fique claro qual é esse valor qual é a área do terreno Covanca que será feita a transferência onerosa qual o documento o valor contábil dele a base então tem algumas informações ali que serão úteis para avaliação entre o terreno Tenente Jardim que é de um particular e o terreno Covanca que é da concessionária e será feita uma transferência onerosa então só para esclarecer esse ponto Ok, Tatiana Obrigado Mais um aqui Lote 2 Em análises paralelas recentemente levantadas sobre os terrenos afetados pelo projeto notou-se que os custos fundiários são mais elevados do que os valores indicados no relatório R5 Caso isso se comprove durante a implantação isso poderá ensejar a revisão dos valores da RAP proporcionalmente? Não Não haverá revisão de valor da RAP e lembrando que o terreno referencial é o terreno da distribuidora Então esse terreno ele tem valor um valor contábil e preferencialmente como referência ele foi indicado e é este o valor que se considera caso por algum motivo ou facilidade de negociação Se a transmissora optar por outro terreno ela poderá utilizá-lo mas não haverá revisão de RAP estar dentro da opção da transmissora e ela terá que fazê-lo com a RAP estabelecida Ok, Tassiana Obrigado Acho que fechamos uma sequência e agora retornando aqui para a próxima o relatório o relatório R1 Rodrigo Giron aqui mas eu acho que antes tem mais uma aqui Tucumã de Tucumã aqui transferência de reator de RB1 para Tucumã e seccionamento da LTA Bonan Rio Branco 1 depende da entrada em operação do C3 se não por força do edital por segurança operativa Gabriel o André está colocando essa condição assim a linha de a linha de ABC3 ela entra sem depender da pode entrar de forma antecipada pode entrar em operação de forma antecipada sem dependência da substituação e do seccionamento o contrário não a substituação do seccionamento dependeria da entrada primeiro dos terceiros segundos essa condição está estabelecida no anexo anexo não desculpe no minuto do contrato porque é o anexo anexo 1 prazo 05 tá certo é tá tudo bem Daniel obrigado aí na sequência tem mais uma aqui o relatório R1 estudou o seccionamento da da linha 230 Bonan Rio Branco C2 implantação de uma nova linha 230 Bonan Rio Branco C3 todavia uma alternativa a qual não foi estudada que seria a implantação da LT Tucumã Rio Branco C1 e LT 230 Tucumã Bonan C1 mostra-se melhor do ponto de vista de custo de operação é possível que venha mudar o edital caso se prove melhor tecnicamente? Gabriel essa essa pergunta ele faz uma proposta de planejamento se alguém quiser fazer um comentário pode ficar à vontade a minha a minha a minha visão é de que o escopo está apresentado tem perspectiva de operação do escopo ele assim foi escolhido definido a mim me parece que as linhas elas têm parâmetros distintos então a escolha da linha a ser seccionada me parece que ele seguiu por análise a partir dos parâmetros das linhas distintas nesse caso alguém da EPQ é uma proposta de alteração do planejamento apesar do que como eu estou dizendo o escopo já está estabelecido perfeito Daniel eu não sei se o Maxwell ou o Lucas estariam aqui na sala eu acho que eles vão poder responder melhor estaria algum dos dois? sim Thiago eu vou comentar um pouquinho aqui também primeiramente e depois o Lucas se ele quiser ele complementa mas naturalmente quando a gente pensa realmente no sistema que vai alimentar uma substação nova geralmente a gente secciona uma linha ou faz o seccionamento já faz a linha a linha que vai alimentar ela seccionada nesse caso específico a gente colocou a alimentação dessa substação nova vinda a partir de uma linha já em operação para possibilitar de repente o desmembramento e uma operação antecipada da substação porque em condições normais nós já teríamos realmente colocada a alimentação vinda a partir do C3 que vai ser construído então essa foi a razão principal ok então segue o que está planejado sem alteração o escopo né Daniel ele faz referência também parece que ele questiona o fato da escolha da linha ser seccionada porque uma que ele fala da questão do remanejamento do reatur mas de todo modo a escolha da linha ser seccionada ela vem em consideração os parâmetros das linhas existentes e assim foi escolhido e estabelecido ok temos mais uma próxima aqui lote 5 durante a visita foi identificado que a LT Mogi das Cruz São José dos Campos foi seccionada por Cibobinho de Bloqueio que poderia ser remanejada para ser a Dom Pedro a versão inicial da minuta de anexo contemplava este remanejamento e na versão atual esta possibilidade de remanejamento foi removida por favor esclarecer o que houve essa alteração eu de todo modo eu não me recordo da inicialmente ter sido prevista a possibilidade de remanejamento de Bloqueio a gente nem costuma chegar muito a esse de detalhamento mas de todo modo o fato é que é uma linha de 230KV a ser seccionada e o anexo geral ele já contempla as condições para estabelecimento de OPGW inclusive em caso de inviabilidade então eu entendo que já está contemplado na neto geral as condições apropriadas para a produção de dados na linha de STKV a ser seccional ok Daniel deixa eu só aqui pronto tem uns questionamentos aqui que são mais de requisitos bem específicos aqui técnicos do edital referente aqui se não me engano deve ser ao lado de 5 com isso daqui que é quanto a contribuição aqui feita dentro da consulta pública aí sugere forma aqui que sugere que na contribuição na consulta pública o item 59 é sugerido alteração da resistência de sequência positiva da linha 230 pode falar posso sintetizar aí é uma pergunta bem longa por favor ela é bem longa eu acho que é melhor até são parâmetros específicos né Daniel acho que em vez de ficar lendo aqui em síntese ela faz menção ao fato de que havia alguns parâmetros de resistência previamente na época da consulta e que teriam sido alterados e eles foram alterados exatamente para contemplar de fato uma capacidade maior nos trechos nos novos trechos a serem plantados para esse seccionamento dada a previsão que existe no planejamento que estava trazido no próprio R1 de que essa linha possa vir a ser recondutorada então em função disso nós fizemos uma alteração nos parâmetros do novo trecho de linha a ser implantado no seccionamento dessa linha de 88KV então em síntese a pergunta faz menção a pergunta é por que da alteração e a alteração em função da capacidade desse novo trecho de linha ser maior do que foi previsto inicialmente em função da perspectiva de recondutoramento eu acho que isso aborda eu acho que isso aborda né Daniel esse é do 230 né do seccionamento 230 da linha do seccionamento do Pedro né ah do 88 da resistência é não é porque é porque tem 230 aqui também né eu acho que também é 230 também eu acho que pode ser também né bom aí o item 52 aqui talvez seja nessa mesma linha né que são as capacidades de longa duração também é para a questão de de temperatura do condutor né então enfim é parece ser também a mesma a mesma abordagem aí talvez já tenha sido respondida aí porque tem um requisito diferenciado aí é anexo centralizado tá é corrente de verificação dos cabos para resistentes com base nas informações disponibilizadas pela CETEP nos tempos típicos para atuação de proteção de retaguarda para LT88KV entendemos que será necessário dimensionamento de novos para-raios para a corrente dimensionamento de 31,5K é provável que tenhamos dificuldade no dimensionamento de um único para-raios com suportabilidade necessária esse seria um caso de inviabilidade da implantação de OPGW descrito no item 2.2.3 bom eu acho que esse item aqui a gente já esclareceu né que o 88KV aqui ele segue o padrão da linha existente né agora assim o OPGW é uma questão que envolve lá as linhas de transmissão né então o 88KV e linha de distribuição segue o padrão da tanto da transmissora que opera aquela DIT né ou da distribuidora então eu acho que foi respondido lá Gabriel só para te avisar que nós estamos nos aproximando aí da reta final então vamos selecionar aí as próximas perguntas porque daqui a pouco nós vamos concluir o evento mas pode continuar aí para para concluir aí alguma pergunta que tenha ficado pendente por favor perfeito patroos posso posso dar quantidades de luz aqui que são mais curtinhas com certeza fica à vontade tem uma pergunta aqui que é do lote 5 o R1 está indicando para o sexoamento da linha de 88KV o grosso aqui o resto da DLT possui cabo quanto lente tá vou indicar informar se poderá ser aplicado o limite para todo o trecho as condições mínimas a serem seguidas são aquelas estabelecidas no anexo então quanto ao cabo que já colocou as condições de resistência e de capacidade pode sim ainda outra pergunta por favor informar se a L&T ou Gidas Cruz São José dos Campos ou Centro de Cabo porto lançamento de cabos do OPGW sem necessidade de reforço de estrutura novamente quanto à implantação de OPGW na linha de 230KV entre Mogi das Cruz e São José dos Campos eu entendo que as condições para estabelecimento do OPGW implantação ou a eventual inviabilidade dessa implantação já está definida do anexo então cabe dar uma verificada tanto no anexo geral uma outra lote 5 durante a visita foi identificado durante a visita foi identificado que a L&T Mogi das Cruz São José dos Campos só se seccionava possível o B&L essa aí foi foi respondida já Daniel essa aí já foi pode dar continuidade Gabriel olha eu olhei aqui eu acho que a gente conseguiu passar em todas até porque tem umas que estão aqui que já foram respondidas eu avalio aqui que eu acho que eu não estou vendo mais perguntas aqui né pelo Gabriel patrocinador eu devolvo aí a palavra pontualmente aí às 5 horas então eu queria parabenizar todos aí pela pontualidade britânica né na hora do chá a gente conseguiu concluir queria perguntar aí se Ivo tem algum comentário adicional alguma manifestação a fazer se e também na sequência se doutor Tiago Dourado da EPE doutor Guilherme por parte do MME e por parte do doutor Adriano por parte do ANS se tem algum comentário final aí a fazer e depois eu faço um encerramento aqui do evento Obrigado doutor Patrus eu tenho sim só eu queria agradecer as pessoas que participaram desse workshop eu acho que o workshop é uma oportunidade tanto para quem tira as suas dúvidas mas também é uma oportunidade para nós que estamos aqui do lado da contrapassão que ele serve tanto para reflexão sobre aquilo que fazemos tanto quanto para reflexões futuras a respeito daquilo que podemos aprimorar e queria agradecer especialmente a equipe da instrução de leilões da SCT o Gabriel Daniel José Tassiano acho que o mercado pôde perceber o grau de profundidade de conhecimento dos técnicos da ANEL na construção de um edital de leilão gostaria de agradecer também as parcerias do MML NS EPE e da própria CEL doutor André nessa condução agradecer especialmente o gabinete do diretor Sandoval ao próprio diretor Sandoval pela condução do processo e desejar a todos um bom sucesso na licitação que se aproxima obrigado Dr. Thiago Palavras finais Bom pessoal queria agradecer então mais uma vez pelo convite essa possibilidade de a gente participar aqui no evento claro agradecer também por toda a colaboração da ANEL do Ministério do INES ao longo desse processo que é longo mas estamos chegando ao final para mais um leilão e claro não posso deixar aqui de agradecer em particular a nossa equipe aqui desde o superintendente da transmissão Marcos Bressani que está acompanhando aqui também mas também todos os colegas aqui da área de transmissão aí tem os coordenadores dos grupos que estão participando aqui junto com a gente o Marcos Farinho o Daniel Souza o Marcos Elcuri a Thais Teixeira que representam toda a nossa superintendência aí debaixo deles tem várias pessoas somos quase 40 pessoas que estão trabalhando aí nesses estudos de planejamento e claro aqui a Kátia também está representando toda a superintendência de meio ambiente que se esforçou bastante caprichou muito aí nos vídeos que foram apresentados estão fazendo sucesso esses vídeos o pessoal até pediu para disponibilizar também parabenizo aí a superintendência de meio ambiente a Elis também a superintendente aí está acompanhando e acho que é isso aí está todo mundo de parabéns e pelas perguntas pela quantidade de perguntas o interesse está grande e espero que esse leilão seja um sucesso e boa sorte para todos os proponentes um abraço para todos obrigado obrigado Thiago passo a palavra aí ao doutor Guilherme Zanetti representando o departamento de planejamento energético do Ministério de Minas e Energia por favor doutor Guilherme obrigado Patrus só cumprimentar mesmo a ANEL pela organização desse evento e a todos os participantes que se interessaram em estar aqui hoje demonstrando interesse no leilão o que é muito positivo para o setor elétrico ano após ano a gente vem verificando o sucesso dos últimos leilões e isso é muito gratificante porque o leilão é o resultado de um trabalho muito árduo que é desenvolvido antes por todos aqueles que estão aqui hoje nesta mesa prestando informações seja a EPE o NS ANEL e Ministério todo mundo atuando ativamente em alguma das etapas preliminares e o leilão é a realização de todo esse trabalho então deixar aqui meus parabéns a todos e nos deixar aqui à disposição também para qualquer eventual contato adicional que seja necessário muito obrigado doutor Guilherme com a palavra Adriano Barbosa nosso companheiro do Operador Nacional do Sistema palavras finais Adriano ok obrigado doutor Patrus agradecer a oportunidade o convite para a participação do NS parabenizar a organização do evento você mesmo comentou sobre a hora do chá às 17 horas então evento muito bem organizado parabéns agradecer também a parceria permanente com a SCT na figura do doutor Ivo a parceria permanente também com a EPE com o Ministério agradecer a nossa equipe envolvida diretamente com o projeto básico as áreas que nos apoiam internamente e também na parceria com vocês naturalmente desejar sucesso para esse próximo leilão que se avizinha e nós aqui no NS permanecemos à disposição obrigado obrigado Adriano eu então chegamos então ao final do evento do final do horário disponibilizado para a sessão de perguntas e respostas eu gostaria de informar que ao longo do dia 259 pessoas nos acompanharam nesse workshop o que é mais um indicativo do interesse nesse próximo leilão de transmissão o que muito nos estimula a trabalhar para o interesse público do país lembro a todos que o evento foi gravado e será disponibilizado na página da ANEL no Youtube para consulta de todos os interessados inclusive daqueles que infelizmente não puderam nos acompanhar ao vivo registro aqui publicamente os meus especiais agradecimentos ao diretor Sandoval e aos representantes e as respectivas equipes do Ministério de Minas e Energia da Empresa de Pesquisa Energética do Operador Nacional do Sistema Elétrico da B3SA da Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição a minha equipe na Secretaria Executiva de Leilões e também a equipe da assessoria da diretoria da ANEL que nos auxiliou a organizar este evento e faço as homenagens na pessoa da doutora Amanda Bezerra que o mérito pela organização do evento é todo da equipe dela e agradeço portanto a isso não apenas a todos esses agradeço não apenas pela participação nesse workshop mas também principalmente pelo trabalho realizado ao longo dos últimos meses que é fundamental para a manutenção desse pipeline de Leilões de Transmissão do Brasil assim agradeço o interesse de todos que nos acompanharam e desejo a todos uma boa noite muito obrigado